Lá em cima, você lá em cima. Então, para curar a cura, eu acho. Tá bem. Olá, bom dia, bom dia a todos os colegas professores, bom dia aos nossos funcionários, aos gestores, aos pais, aos nossos convidados, e um bom dia todo especial para os nossos alunos do Colégio Estadual Rodolfo de Queiroz. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. Eu sou a professora Normeje, estarei aqui fazendo a mediação da live de hoje da área de exatas. E, para darmos início à nossa programação, eu quero convidar a nossa querida diretora, Helena Jeanne Arruda, para nos dar, assim, as boas-vindas. Bom dia, Jeanne. Bom dia, Normeje. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje de ciências da natureza e suas tecnologias, e das exatas. Eu quero agradecer a presença da doutora Franciane pela disponibilidade de hoje estar aqui, abrilhantando essa live, com a palestra sobre os protocolos da OMS, em tempos de pandemia. Eu quero agradecer também aos nossos estudantes pela participação, e quero dizer a todos, que não deixem de participar, participem das lives, participem das aulas remotas, que serão contados no ano, todos os dias, para a Secretaria de Educação. Muito obrigada, e boa live a todos. Obrigada, Jeanne. E como Jeanne acabou de falar, nós temos uma participação muito importante, uma participação especial, que é da nossa Secretária Municipal de Saúde, a Secretária Franciane Moura. Seja muito bem-vinda, Franciane. Você traz uma pauta extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo, e nada melhor do que você, a pessoa mais indicada, a pessoa mais apropriada, para falar sobre esse assunto, por estar ali lidando diariamente com essas questões de pandemia. Então, seja muito bem-vinda. Bom dia, Franciane. Bom dia, Meide. Bom dia, Jeanne. Bom dia a todos os professores e alunos da Escola Rodolfo de Queiroz. Realmente, assim, para mim, não é só um privilégio, é uma oportunidade de discutir esse tema tão importante que chegou, infelizmente, chegou para ficar nas nossas vidas, virou nossa vida, da nossa rotina de cabeça para baixo, e a gente está tendo que se adequar a tudo isso, né? Então, agradeço muito a oportunidade da escola de estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo, né? e estamos aqui para colaborar. Obrigada. Nós agradecemos. Fique à vontade, Franciane. Tá certo. Então, bom dia, meninas e meninas, professores. Meu nome é Franciane, como já foi apresentada, estou secretária de saúde aqui do município de Riachão das Neves, sou cirurgiã dentista, e há um ano, como todo o planeta, pouco mais de um ano, nós nos deparamos com essa realidade, que é conviver com a pandemia. É uma coisa que a nossa geração, a geração até dos nossos avós, não enfrentou isso durante o último século. A gente não teve nenhuma pandemia tão significativa, tão avassaladora quanto a pandemia de Covid-19. E estou aqui para conversar com vocês sobre como isso afeta a nossa rotina e qual o nosso papel enquanto cidadão, enquanto estudante, para tentar modificar, tentar melhorar um pouco a situação que a gente está vivendo. Queria dizer também que sou mãe de três adolescentes, a Yasmin, a Rafa e a Sofia, que neste momento, assim como vocês, também estão tendo aula online. E já queria começar com essa reflexão. A gente sabe que é um momento difícil para todo mundo, para os adultos é assim, para os profissionais de saúde, para os gestores, não seria diferente para os alunos, que a gente pegou a vida de vocês e de repente aquilo que pareceria que seriam 15 dias de mais uma interrupção, aí todo mundo comemora, na UBA, 15 dias sem aula em casa. E aí esses 15 dias viraram semanas, que viraram meses, já estamos completando um ano de isolamento, distanciamento social, e a gente precisa entender por que é que é tão importante a gente obedecer essas regras. Quanto aos protocolos da OMS, os professores da escola, eles me passaram quais são esses protocolos, uma lista de ações que cada aluno deverá desenvolver, para que a gente possa ter um retorno seguro, entre aspas, às aulas. Esses protocolos envolvem as medidas de distanciamento social, higiene das mãos, a questão do distanciamento entre as cadeiras, a questão do ensino híbrido também, como que deve ser feito esse ensino de forma remota, o que é que vocês vão ter que fazer para retirar a tarefa da sala de aula, entregar a tarefa respondida para o professor, para aqueles casos que as pessoas não têm acesso direto à internet, que é outra dificuldade grande que a gente enfrenta, principalmente nos municípios pequenos, que dia de chuva, a gente não consegue participar de determinadas ações online, e tantas outras dificuldades que a gente tem, a questão do acesso ao notebook, a própria tecnologia, ter um notebook, ter um celular que comporte à transmissão da aula online, e que te permita participar dessa nova realidade, uma coisa que tem aumentado o abismo que sempre existiu entre o ensino público e o ensino privado. Então, a geração de vocês tem essa responsabilidade, essa primeira fala, se alguém puder lembrar só de uma coisa que eu vou falar aqui hoje, que seja isso, sempre houve um abismo, um distanciamento não social, mas um distanciamento socioeconômico entre a geração que estuda, aliás, a população que estuda na escola pública e a população que tem acesso ao ensino privado. E essa responsabilidade hoje recai sobre a geração de vocês, vocês que vão decidir, se vocês continuam mantendo as conquistas que nós tivemos ao longo das últimas décadas, que é um ensino superior, mais acessível à população de baixa renda, o próprio ensino EAD, que já foi o bebezinho, vamos dizer assim, o embrião, disso que a gente está vivendo hoje, que é a aula online, não é? Então, se você, nesse momento da pandemia, você vai tomar uma atitude de dizer eu vou esperar a pandemia passar para voltar a estudar, reflita bem sobre tudo isso que a gente vai colocar aqui para vocês hoje, para que vocês não decidam por uma geração inteira, né? E não jogue por terra tudo aquilo que a gente conquistou. Eu sou dessa geração que há quase 30 anos atrás tinha que fazer uma prova de vestibular, tinha que concorrer com pessoas que estudaram em escolas melhores, né? Que tiveram acesso a um preparo mais intensivo, mais... não de maior qualidade, mas infelizmente com uma maior quantidade de conteúdos. e enfrentou isso, entrou na faculdade e conseguiu fazer com que esse acesso melhorasse. Então, se vocês, enquanto geração que está vivendo esse contexto de pandemia, desiste, se você desiste dessa oportunidade de enfrentar o ensino online, que é diferente a quem diga que é mais difícil, que não está aprendendo, mas é uma oportunidade. e você coloca o ensino da escola particular à frente do ensino da escola pública, você pode estar comprometendo todo o ganho de uma geração inteira. E isso vai ser muito ruim, muito difícil. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando vocês forem entrar no mercado de trabalho, quando vocês forem construir a vida profissional de vocês, vocês poderão sentir esse peso, dessa diferença. E a desigualdade no sistema educacional brasileiro, de novo, vai aumentar. Então, pensem bem no que vocês estão tendo a oportunidade de fazer nesse momento, para que as escolhas não nos levem a um retrocesso, tá? Então, vou aqui, vamos começar a falar do assunto, do momento que é o COVID. Para a gente entender o peso que tem uma pandemia, hoje, a gente tem que entender que essa não é a pandemia. Nós tivemos registro histórico de cerca de 120 pandemias ao longo de toda a história da humanidade, né? Imagine, registro, foram registradas, tem manuscritos, tem dados numéricos que comprovam que realmente existiu. Tem pinturas, né? Na época que não existia fotografia, pinturas, esculturas, que retratam como se tornou a vida daquelas pessoas em determinado momento histórico. Trouxe aqui para vocês algumas das mais significativas, certo? Para vocês terem ideia de quanto quem estiver pensando que ano que vem, não, ano que vem eu volto a estudar, reflita em cima desses dados aqui. Mais ou menos no ano de 541 a 750 depois de Cristo. Foram quase 200 anos de pandemia. Em Constantinopla, que fica na Europa Oriental, hoje naquela região onde fica a Turquia, mais ou menos, houve a praga de Justiniano, que era o imperador da época e que contraiu a pandemia e ficou curado também, ele conseguiu sobreviver. Essa pandemia matou cerca de 30 milhões de pessoas, que correspondia a cerca de 10% da humanidade na época e chegou a bater o recorde de 5 mil mortos por dia. Observe que na pandemia de Covid nós estamos em cerca de 3 mil, quase 3 mil mortos por dia. Ou seja, isso não é de hoje. Em 1343 até 1353, foi uma pandemia de 10 anos, teve a peste negra. Ela durou 10 anos porque ela matou praticamente metade da população mundial na época. 40% da população mundial que correspondia a 75 milhões de pessoas. Ela era transmitida por uma bactéria presente na pulga dos ratinhos. Hoje a gente conhece a peste negra como peste bubônica. Ainda existe essa doença na humanidade, mas é uma doença mais controlada e é uma doença que tem a ver com saneamento básico. A multiplicação dos ratos, a falta de higiene, a falta de esgoto, levou à proliferação de ratos de tal maneira que as pulgas dos ratos conseguiam morder mesmo. a questão do banho também da higiene com a sua hora é bastante precária na Idade Média. Vocês já devem ter estudado sobre isso. E a característica ela se chama peste negra porque os linfonodos, esses carocinhos que a gente tem aqui que são responsáveis por nossa resposta inflamatória e em alguns casos também ajudam na resposta imunológica, os linfonodos eles ficavam escurecidos, ficavam manchas pretas nas pessoas e por isso que se chamava de peste negra. Em 1520, ou seja, mais ou menos na época que o Brasil foi descoberto, aqui nas Américas, aqui no continente americano, houve uma epidemia de varíola que dizimou 56 milhões de pessoas, né, então as civilizações nativas da América, os maias, os incas, os aztecas, eles foram varridos da terra, não só pela questão da violência como a colonização foi feita, mas também por essa epidemia de varíola, e a curiosidade é que foi a primeira vacina que a humanidade produziu, isso já em 1979 a varíola foi erradicada, é uma doença que não existe mais, o micro-organismo que produz a varíola, ele só é encontrado hoje em laboratório, certo? Oi, Bob. sim, mas tá, em modo apresentação, vem ver aqui. Tá, se quiser dar uma olhadinha na tela, pode vir ver. E só retornando aqui, é a gripe espanhola também, que é a H1N1, que também nós convivemos com essa doença até hoje, já tá da vacina dos idosos, né, a campanha de vacina dos idosos, é justamente pra combater a ocorrência desse vírus, né, já estamos falando de vírus, que é o H1N1, dizimou de 1918 até hoje cerca de 40 milhões de pessoas, também, né, conhecida como gripe espanhola, no século passado, ela começou a dizimar a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, então, a Espanha era o único país onde a imprensa tinha acesso a tirar fotos, fazer reportagens, então, por isso que ela ficou conhecida como gripe espanhola. Por curiosidade, foi uma das primeiras fake news, né, da história que a gente tem notícia, começar pelo nome, né, gripe espanhola, não começou na Espanha, a gente não tem registro de onde essa pandemia começou, e, nessa época, outras fake news também foram divulgadas, por exemplo, que quem comia chocolate não contraía a H1N1, que quem tomasse algum tipo de chá, algum tipo de remédio, não ia contrair a doença, então, nesse momento da história da humanidade, a fake news já começou a atrapalhar, observe que o trem é antigo, né, o problema é antigo. E uma outra situação em relação à gripe espanhola é que foi nessa época que as pessoas começaram a usar máscaras para a proteção respiratória, tá? Na África, também, em 1981, começou a surgir a pandemia de AIDS, que é a síndrome da imuna deficiência adquirida, que também é um vírus que provoca e existe até hoje também, dizimando vidas aí em toda a humanidade. Em relação à AIDS, a gente também tem uma curiosidade, né, os primeiros casos de HIV da pandemia de AIDS foram registrados na década de 30, em 1930, mas ela veio tomar conta do mundo a partir da década de 80, né, que aí começou a correr cantor, muito artista, gente do cinema, da TV, é uma doença que preconceituosamente foi associada ao estilo de vida homossexual, quem usava droga, hoje a gente sabe que é uma doença transmissível ou via sangue ou via sexual, através do ato sexual, e qualquer pessoa está sujeita, hoje a gente tem casos de idosos, né, a gente não precisa ir longe não, aqui no município, na nossa região oeste, nós temos inúmeros casos de HIV entre gestantes, idosos, mães de família que às vezes tem um único parceiro mas contrai ou na transfusão de sangue ou através do parceiro também que está contaminado, então é uma pandemia que se tornou praticamente uma doença crônica, hoje o Brasil é exemplo de como combater a pandemia de HIV, nós temos tratamento, nós temos suporte de medicações, né, com todo um coquetel que é oferecido via rede pública, via SUS, que isso não existe em lugar nenhum do mundo para combater a pandemia de AIDS, só aqui no Brasil, que a gente tem nesse formato que a gente combate aqui, e muita gente nem acredita mais que a doença é tão presente, porque é difícil você ver uma pessoa que morre de AIDS hoje em dia, ela consegue conviver 20, 30 anos com a doença, então você acaba associando o óbito da pessoa a uma outra coisa, né, então o Brasil é exemplo de como tratar, como combater, como informar, né, todo mundo sabe que a prática sexual segura tem que ter camisinha na história, é uma doença sexualmente transmissível, né, então a gente aprendeu, desculpa, a gente aprendeu a conviver com essa pandemia, e ela, né, a pandemia de coronavírus, o COVID-19, que começou na província de Wuhan, na China, em novembro de 2019, foi diagnosticado o primeiro caso lá nessa localidade, por isso que a gente chama de COVID-19, o coronavírus é um vírus, é o vírus da gripe, só que essa variante que surgiu em 2019, tem provocado essa tragédia de até agora, dentro de um ano, já ter matado quase 3 milhões de pessoas em todo o planeta, né, 275 mil pessoas vieram a óbito no Brasil desde fevereiro de 2020, que é quando nós tivemos o primeiro caso em São Paulo, aqui na Bahia começou no mês de março, e aqui em Achando as Neves o primeiro caso foi registrado no mês de maio, desde então nós tivemos aqui quase 600 casos já, e infelizmente 22 pessoas perderam a vida para essa pandemia aqui no nosso município. Em relação isso de usar máscara, ficar em ambientes ventilados, ter o distanciamento social adequado e combater as fake news, vocês percebem que não são medidas novas, isso não surgiu junto com a pandemia de COVID, isso surgiu lá atrás, desde a época da gripe espanhola, na Idade Média também, na época da Peste Negra, tem algumas fotografias, eu não coloquei aqui, mas os profissionais de saúde acreditavam que naquela época não tinha microscópio, eles não sabiam o que era micro-organismo, então eles achavam que a doença era transmitida por maus ares, e eles utilizavam a máscara de couro, que na ponta ela tinha uma perfuração, e eles colocavam tecido gás embebida em chá de plantas aromáticas, porque eles acreditavam que era o mau odor que transmitia a doença, na verdade já era o embriãozinho dessa ideia que a gente tem de que a doença é transmitida pelo ar, hoje a gente conhece todo esse mecanismo, mas naquela época não se conhecia o mecanismo, mas já se desconfiava, vocês estão vendo aí no slide uma família inteira, se brincar até o gato tá de máscara, olhando direitinho, mas eu acho que não, mas uma família inteira usando máscara de tecido, que é uma medida simples, mas que possibilitou a humanidade, principalmente no continente europeu, mas aqui no Brasil a gente também teve a gripe espanhola, possibilitou a humanidade enfrentar a doença, era a arma que se tinha naquela época, era a proteção respiratória, ficar em ambientes ventilados, manter o distanciamento social, e não acreditar em notícias falsas, tá valendo ainda. Aqui, coloquei para vocês, esse slide nós apresentamos anteontem para o Conselho Municipal de Saúde, aqui do município, na nossa reunião mensal, aqui está a evolução dos casos de COVID no nosso município até agora, mês de março, né, esse material produzir nesse último fim de semana, nós já temos agora um pouquinho mais de casos, acho que estamos no décimo primeiro caso do mês de março, então, no mês de maio nós tivemos dois casos, de dois casos nós chegamos a um pico no mês de outubro do ano passado de 217 casos, num município que tem 22 mil habitantes, né, então isso é uma quantidade bem significativa. Essa linha pontilhada, ela mostra para vocês a média móvel, né, então, você observa que a média foi maior de agosto a novembro, no mês de novembro começou a cair essa média e nós estamos numa situação de estabilidade, estamos apenas com cinco casos ativos no município, ontem tivemos a notificação de mais um caso positivo que já diagnosticou tardiamente, ou seja, ele já tem o IgG e o IgM, o IgM que aparece primeiro, que é a imunoglobulina que a gente produz quando tem contato com o micro-organismo e o IgG que é o que confere imunidade para a pessoa, ele já tem o IgG positivo e aí é onde fica a reflexão, ah, então, para que essa discussão que a gente está tendo agora já que nossa cidade está estável, já que a gente não tem uma quantidade, houve dias da gente ter 14 novos casos positivos de fazer mutirão com 200 testes e receber quase a metade disso em casos positivos, então, por que que a gente tem que ter tanto cuidado? Por que não voltar à aula presencial nesse momento, já que a gente está vivendo uma estabilidade e a linhazinha pontilhada está dizendo que vai zerar, como nós já tivemos a oportunidade de zerar há cerca de 15 dias atrás, ficamos quase uma semana com nenhum caso registrado, nenhum caso positivo registrado, com ninguém internado no hospital, então, a gente estava numa aparente estabilidade, uma aparente segurança, né, por que que a gente tem que continuar se preocupando e tomando as precauções? Porque nós não somos uma ilha, nós não somos isolados do resto do mundo, né, então, barreiras também ali, Luiz Eduardo está aqui do lado, o resto dos estados do Nordeste estão aqui do nosso lado também, a gente não pode ignorar que em toda a Bahia, em todo o Brasil, a gente está vivendo um momento muito difícil, tá, aqui é uma outra situação, aqui vocês podem observar como está o panorama regional, esses dados aqui são fornecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, e eu gosto sempre de mensalmente apresentar isso aqui nos relatórios que a gente envia para o Conselho de Saúde, para as instituições que regulam, que fiscalizam como que a gente está utilizando os recursos do município. Observem que aí do lado do mapa vocês têm uma escala de cor que vai do branco ao vermelho intenso, esse vinho aí, né, então a gente observa que não existe mais nenhum município da região que não tenha casos registrados, infelizmente na Bahia nós não temos mais municípios livres de Covid, né, o último município na região da Chapada Diamantina apresentou seu primeiro caso mais ou menos no último trimestre do ano passado, então a gente não tem infelizmente nenhum município que não tenha Covid, e Riachão das Neves está do meio para baixo, né, na escala de cor, a gente já está nesse laranja mais escuro, que significa que a quantidade de casos aqui está próxima ao nível máximo da região, né, aqui nesse registro de 23 de dezembro eram 517 casos, já temos quase 600. Aqui, o que eu falei em relação a nós não sermos uma ilha, essa linha de tendência que vocês estão vendo aqui, é o somatório de casos positivos, casos confirmados de toda a região oeste, e vocês podem observar que a tendência é aumentar, uma ladeirinha, né, uma ladeira acima, então a gente não pode ignorar essa tendência, matemática, já que nós estamos numa live da aula de matemática e de ciências exatas, né, a matemática é uma ciência muito precisa, muito, principalmente dentro da área de saúde, não parece, mas as coisas dentro da saúde são extremamente previsíveis e a previsão é o que o cenário piore, caso nós não tomemos as medidas necessárias que a gente vai discutir agora a pouco. Em relação à quantidade de óbitos, nós já estamos no laranja mais intenso, não é, próximo aos níveis piores, observem que Riachão das Neves foi o terceiro município, a gente só perde para Luiz Eduardo e Barreiras na questão da quantidade de óbitos, então se você for considerar a quantidade de população que a gente tem nesses outros municípios para a quantidade de população que a gente tem em Riachão das Neves, nós tivemos uma quantidade absurda de óbitos, né, a gente está com a letalidade, o que é letalidade? Aí vai aí o professor Evilásio de matemática, depois pode até fazer alguns cálculos em relação a isso, seria bem interessante. A letalidade é dentro da população que adoece, qual a porcentagem que morre, né, a média de letalidade de Covid na Bahia está girando em torno de 1.2, já chegou até 1.8, mas para a Riachão das Neves nós estamos acima de 4, então a taxa de letalidade é considerada altíssima, só em países africanos de renda baixíssima que a gente consegue ver essa quantidade essa quantidade de óbitos em toda a região. Vocês querem ajeitar os slides? Parece que o corpo técnico quer ajeitar os slides. Franciane, a gente está com um problema no seu slide, acho que o colega vai tentar. tudo bem? Tudo bem? Só um minutinho. Ok. Eu vou desligar o microfone então, tá? Ok. Continua ainda do mesmo jeito. Não está passando. Não está passando. Pessoal, enquanto os técnicos vão arrumando ali, a gente vai dialogando aqui com vocês, alunos. nós temos mais de 100 alunos aí online. Obrigada pela presença, participe aí com perguntas para a diretora, para a doutora Franciane. Tá? Coloquem sua perguntinha aí no chat. E já, já ela retorna. Deixa eu arrumar aqui o probleminha dos slides. Agradecer a participação do aluno Antony. Jennifer, Wallace. Os slides continuam do mesmo jeito. Continua ainda com o problema? Então, vamos aqui, colegas. Deixa eu continuar falando aqui dos nossos alunos que estão online, participando aí. Joanzo Felipe. Bem-vindo, Joanzo. Ribamar. Esse eu não conheço, não. Mirela Gomes. Camille Medânia. Bem-vinda, querida. Jéssica Lisboa. Emily Samara. Yasmini. Quem mais? Quem mais? Fica marcando presença. Emily Samara, já falei, né? Já. Fica marcando presença aí na nossa live. Bruno Rodrigues. Ileusa, nossa colega. Grazi Souza, Vitória. Wesley Santana. Edson Júnior. Vito Figueiredo. Gabriel Gomes. João Guilherme. Zaini. Lauane. Anderson Sousa. Amanda Cristina. Agora parece que vai, né? Os slides. Passa aí, Fran, para ver. Vai passando para o outro. Marcelo Macedo. Passou, não? Aí, agora passou o slide. Vai passando aí para a gente testando. Ah, agora está ótimo, Fran. Você pode retomar a sua apresentação. Agora está dando para ver o slide. As tecnologias, isso acontece, né? Faz parte. Agora, mais do que nunca, a gente tem que acostumar com essas coisas. Eu não posso passar. Está me ouvindo, Meide? Eu acho que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se você sinaliza. Sim? Ou sim. Passou o slide? Sim. Ok? Ok. Então, está aí. Para quem não teve a oportunidade de escutar, mas não viu o slide, está aqui o slide que mostra quais as principais pandemias que nós tivemos nos últimos 120 anos. Só uma breve retomada. Já teve pandemia com uma peste negra que matou 75 milhões de pessoas, que equivaleia a 40% da população da humanidade. Hoje, nós não vivemos apenas a pandemia de COVID. A gente vive também uma pandemia de AIDS, mas a humanidade já aprendeu a conviver com ela de tal forma que a gente até esquece que essa doença existe. E o Brasil é exemplo de combate à AIDS, mas também está sendo, infelizmente, um exemplo do que não se deve fazer para... Dessa confusão, né? Que se estabeleceu em torno da pandemia de COVID-19. Foi politizado o remédio, teve toda uma politização. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas bons exemplos devem ser seguidos e maus exemplos não devem ser repetidos. Se o papai fala, a mamãe fala em casa, o professor fala na escola. Mas hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo isso aí. Então, a gente teve a praga de justinhano, a peste negra, a varíola, a gripe espanhola, a HIV, e agora a gente tem a COVID-19. Fora tantas outras que mataram uma quantidade menor de pessoas, mas essas foram as mais significativas. E aqui o que eu falei para vocês, a família toda, o gato tem um focinho branco, parece que o gato está de máscara também. Mas ele não está, não é? Mas vocês percebam que durante a gripe espanhola, as pessoas aprenderam que ter uma proteção respiratória, ficar em ambientes livres, evitar o convívio com pessoas de fora do ambiente doméstico, o contato físico muito próximo com pessoas de fora do ambiente doméstico, frequentar ambientes ventilados, e sobretudo, não acreditar em notícias falsas, ajudou a humanidade a vencer essa pandemia de H1N1, que ficou conhecida como gripe espanhola, no início do século passado. Aqui, esse gráfico aqui que eu quero que vocês observem. Em rosa está o ano de 2020, em verde, janeiro, fevereiro e março de 2021. Essa linha pontilhada, ela representa a média móvel desses meses todos, né? Que a gente atravessou desde maio para cá, como eu falei, o primeiro caso no Brasil foi em fevereiro, o primeiro caso na Bahia foi em março, que começou com aquela situação da festa, né? No sul da Bahia. E em maio de 2020, nós tivemos o registro de dois casos já de COVID, até a gente alcançar o pico de 217 casos no mês de outubro. Observem que depois que liberou a circulação nas estradas, a gente, não estou aqui para discutir a questão do impacto econômico, eu, como profissional de saúde liberal, eu também sofri esse impacto, né? Com consultório odontológico, não só na questão da quantidade de pacientes, como também o medo que a gente fica de atender, de encontrar a doença, levar para casa. Enfim, de agosto para cá, de quando liberou estrada e transporte coletivo, a gente ir somando ao contexto político que a gente viveu em todo o país, dessa movimentação de pessoas por conta da campanha política, da campanha eleitoral, que também aqui não vou discutir se foi válido ou se não foi, tenho uma opinião, inclusive, muito particular sobre isso, acho que não era o momento de ser feito, mas, enfim, foi por determinação das esferas federais aí do governo, não só executivo, como também do legislativo, então a gente observou que houve um acréscimo da quantidade de casos, e essa quantidade de casos vem decaindo desde então. Só que, como já falei também, nós não somos uma ilha, está aqui o panorama regional, tanto de casos positivos, observe que reação das neves, nessa escala de cor, estão vendo aqui do lado? É isso que eu estava explicando. do branco até o vinho, é como se fosse de zero casos, do melhor para o pior, de zero casos até cerca de oito mil casos. Então, a gente vê que reação das neves, observe geograficamente aí no mapa, onde está a reação das neves, está vendo? E onde está a barreira do Luiz Eduardo, que são os municípios mais populosos e também mais atingidos. Santa Rita também, que tem mais ou menos a mesma quantidade de habitantes que nós temos, também teve uma situação de contaminação acima também da média e reação está bem aqui no meio. Então, não tem como a gente achar que como está tudo bem aqui nesse triângulozinho que é o nosso município, que é um dos maiores da Bahia em termos de extensão territorial, a gente achar que vai ficar tudo bem quando está o mundo pegando fogo aqui ao nosso redor. Isso não vai acontecer. A gente precisa entender que a realidade é sempre regional. Aqui a linha de tendência do somatório de casos de toda a região. Aqui a quantidade de óbitos. Até 23 de dezembro não havia acontecido óbitos ainda em Brotas de Macaúbas e Catalândia. Então, vendo aí no mapa, aqui, bem aqui no meio, próximo a barreiras, e bem aqui na extremidade da região oeste. Não sei como está essa situação hoje, mas a gente pode averiguar depois. Mas a reação das neves está bem aqui, nesse nível de quantidade de óbitos. Considerando a nossa população, nossa taxa de letalidade, como eu estava explicando, depois vocês podem fazer alguns cálculos sobre isso com o professor Evelasa, nossa taxa de letalidade está acima de 4, alguma coisa por cento. Que isso se assemelha a alguns países africanos. É uma taxa altíssima, muito elevada, e a gente precisa entender onde está o nosso papel enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto formadores de opinião, já falando dos professores também, o que é que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco essa realidade. Esse é o gráfico mais triste que a gente tem, que é o gráfico da ocorrência de óbitos. De maio até agosto, nós não tivemos nenhum óbito. No mês de agosto, infelizmente, nós já tivemos uma quantidade elevada, cerca de 8 óbitos aqui, e atingimos um pico de óbitos no mês de outubro também, onde morreram, quando morreram cerca de 10 pessoas. A maioria dessas pessoas idosas, como eu vou mostrar para vocês, já já, em dezembro e janeiro não tivemos óbito, e em fevereiro a gente teve um óbito já no mês de fevereiro. Certo? Em setembro também somente um óbito. Está aqui a proporção de óbito. Esse é o gráfico que muitas vezes o jovem, e eu digo até o adulto que já saiu da escola, que acha, se considera uma pessoa jovem, forte, saudável, que malha, que se alimenta bem, que dorme direito, que é muito alegre, tem uma parte psicológica também boa, que é importante, né? É isso aqui que a gente tem que considerar. Aqui, nesse círculo maior, vocês podem ver, em cinza aqui, estão todas as pessoas com mais de 70 anos que morreram de COVID no nosso município. Mais da metade das pessoas que vieram a óbito, elas tinham mais de 70 anos. E cerca de, apenas cerca de 7, 9% tinha mais de 70 anos. Todo o restante são os idosos acima de 80 e acima de 90 anos. Aí muitos, até com uma certa crueldade, falam assim, ah, mas pela idade ele já ia morrer mesmo. Sim, mas ia morrer quando? Ia morrer de quê? Ia morrer em qual circunstância? Não é? Então, a gente precisa refletir sobre o nosso papel. Aquilo que pode ser uma gripe simples para um paciente de 20, 30, 40 anos, é uma sentença de morte para um idoso. Não é? Vou deixar aqui, depois, algumas dicas de vídeo sobre como funciona esse mecanismo do adoecimento e do óbito no COVID, mas a parte respiratória que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só o pulmão que é atingido, o vírus da COVID ele atinge diversos, até as complicações cerebrais já são computadas, já são diagnosticadas em todo mundo, não é? Então, a questão pulmonar, a questão respiratória que é a mais evidente, a mais grave, a reação inflamatória, a reação imunológica às vezes é tão intensa que enche o pulmão de água, a pessoa morre afogada no seco, certo? Morre sem conseguir respirar porque o pulmão está cheio de líquido, então é muito cruel você dizer que um idoso ele já, ah, está com 90 e tantos anos e já vai morrer mesmo, nossa idosa mais anciã, vamos dizer assim, que contraiu o COVID e conseguiu se recuperar, tem 101 anos, mora no distrito do entroncamento, já foi vacinada, então, assim, é uma vitória, mas ela infelizmente é uma exceção, a regra é que o idoso que pega a COVID morre, então, nossos avós, nossos pais, nossos tios, vizinhos, e mesmo que você não conheça aquela pessoa, são pessoas que merecem a oportunidade de estar vivas, elas chegaram tão longe e não é justo que por uma irresponsabilidade minha, sua, de toda a sociedade, essas pessoas tenham sua vida interrompida por uma doença que até um ano atrás nem existia, não é? vai morrer, mas são pessoas que estariam vivas por outras circunstâncias, não é? E depende muito de cada um de nós, isso que eu queria que vocês refletissem também, certo? Só que aí, aqui uma outra situação, homens, ainda não se sabe por quê, se existe alguma questão hormonal, genética, relacionada à ocorrência de óbitos, mas homens morrem muito mais do que mulheres, a proporção de adoecimento aqui no nosso município é muito, muito equilibrada, a quantidade de homens e de mulheres que adoecem é mais ou menos a mesma, 50 a 50, mas a quantidade de homens que morrem é muito maior do que a quantidade de mulheres que morrem, entendeu? Homens morrem muito mais do que mulheres, ainda não se sabe por quê, só para recapitular. E aqui, está o que a gente pode fazer, além das medidas protetivas, da tão chamada importante prevenção que vale para qualquer doença infectocontagiosa, não seria diferente com a COVID, graças a Deus que isso a gente sabe como é que é feito, a prevenção ela é a melhor arma que a gente tem, é melhor não adoecer do que adoecer e tratar, é melhor, é mais rápido, é mais barato e é mais eficaz, porque a gente sabe que o pós-COVID também mata, esse assunto até para uma outra palestra de repente a gente conversar, mas as consequências, depois que a pessoa está curada de COVID, ela pode ficar com sequelas tão graves a nível pulmonar, a nível de coagulação do sangue, a nível cerebral, a nível de rim também, que ela pode vir a óbito por causa das consequências do COVID, mesmo não tendo mais o COVID, né? E essa estatística a gente não tem, a gente tem aqui no município pelo menos cinco pessoas, pelo menos cinco pessoas que tiveram COVID, vieram a óbito pouco tempo depois, coisa de um mês, dois meses depois, mas a gente não tem dado científico para correlacionar esse óbito à ocorrência da doença nessas pessoas, né? Mas isso é uma questão que está sendo estudada em toda a humanidade. Então, aqui é como estava o nosso panorama da vacina no dia que a gente produzir esses slides, nós tínhamos recebido 680 doses e já tínhamos distribuído 699. Como é que a gente consegue aplicar mais do que o que recebeu? Alguns frascos, eles vêm com um excedente de líquido que, às vezes, dá para fazer mais uma dose, então, por isso que a gente consegue fazer 102% das doses. Ao invés de vir com 10 doses, ele vem com 11. E aí, vem uma outra reflexão, outra informação, na verdade, a partir do momento que o frasco é aberto, nós temos 6 horas para aplicar aquelas 6 doses. Então, se uma pessoa chega no final do expediente para ser vacinado, ela não vai ser vacinada, porque para vacinar 1, nós teremos que desperdiçar 9 doses, não é? Não é que a vida daquela pessoa não importe, mas considerando que ela só vai estar imunizada depois da segunda dose, quase 21 dias depois da segunda dose, é mais prudente do ponto de vista econômico mesmo, a gente deixar aquela dose para o dia seguinte. Então, por isso que muita gente não entende, ah, mas eu fui e não me vacinaram. É porque naquele dia vacinar aquele 1 que foi implica em não vacinar outras 9 pessoas. Então, a gente tem que fazer o uso racional disso aí, graças a Deus, nossa equipe de vacina é muito bem preparada, aqui uma, se desse, eu mandaria um abraço para as meninas, para a Giovana, toda a sua equipe, Cirla, Dark, Tana, Dimara, Joilma, espero não ter esquecido de ninguém, e as meninas também da zona rural, a Clélia e a Josélia. Então, nós temos aí um cuidado muito grande em não desperdiçar doses, a prova está aí que a gente conseguiu aproveitar 102% dessas doses, primeira dose. Segunda dose, ainda estamos em 76,3%, porque muita gente ainda não nos procurou para ser vacinado, provavelmente porque ainda não está na data de tomar essa segunda dose, mas imagino que essa semana a gente melhora esses percentuais, tá? E aí é onde está a grande questão, vacinar ou não vacinar? A frase que ficou mais popular em relação à vacina contra a Covid foi meu corpo, minhas regras, né? É muito lindo isso, quando você imagina um problema que só vai atingir você, mas quando você fala de vacina, isso não é só uma atitude egoísta, é uma atitude imprudente, porque quando você escolhe não ser vacinado, você está escolhendo também que o vírus tem a oportunidade de circular mais na comunidade. Quando eu me vacino, como profissional de saúde, já recebi as duas doses da vacina Covid, quando eu me vacino, eu consigo um nível de proteção que a Coronavac está em torno de 78%, né? Para casos leves e mais de 90% para casos moderados e graves. O que é que isso quer dizer? Que para 78% das pessoas, elas não vão adoecer quando elas estiverem em contato com o vírus, mas 78%, sem menos 78%, dá o quê? 22% das pessoas irão desenvolver a doença, só que com quadros leves. Cerca de 2% a 4% dessas pessoas que vão desenvolver a doença, vão ter um quadro moderado ou grave, mesmo que elas estejam vacinadas. e um percentual de letalidade em torno de 1%, 2% vai acontecer, ou seja, algumas pessoas mesmo vacinadas vão morrer de Covid. Ué, então não precisa vacinar, vamos jogar para a sorte. Aí onde está a grande questão. Quando a população inteira se vacina, aí sim a gente consegue proteger esses 22% que ainda tem a chance de adoecer, esses 4% que ainda tem chance de desenvolver a doença na forma grave, porque aí você evita que o vírus passe de uma pessoa para outra. Se o vírus não circula, em dado momento vai acontecer com a Covid, é o que a gente espera, o que aconteceu com a varíola, a doença vai deixar de existir. Então, se a gente não conseguir vacinar uma grande quantidade da população em um curto espaço de tempo e as pessoas continuarem circulando, a gente não vai, vai perder todo esse trabalho, não só o dinheiro que está sendo investido em vacina, mas todo esse trabalho que a gente está tendo para criar os extratos, para ir na zona rural, para vacinar, não só a Riachão como em todo o Brasil, vai ser jogado fora. Então, é uma responsabilidade muito grande e é a arma que a gente tem, é a prevenção e a vacina. Cloroquina, azitromicina, ivermectina, não tem nenhum estudo conclusivo, muito pelo contrário, alguns estudos já demonstram que isso não é eficaz, a azitromicina ela é muito útil nos casos de quadros respiratórios que desenvolvem uma infecção secundária, ou seja, além do COVID, a pessoa pode desenvolver alguma bactéria, pegar uma pneumonia, ter um quadro mais grave consequente da COVID, mas a gente precisa entender que a vacina para todo mundo que tem risco de adoecer, ela só é eficaz quando todo mundo aceita essa proposta e todo mundo se vacina. A gente recebe em média 120 doses por semana, ontem nós recebemos 250 doses, certo, que no nosso cronograma até sexta-feira essas doses já vão ser aplicadas, hoje o Núcleo Regional de Saúde recebeu mais uma remessa e assim que a gente atingir novamente a meta acima de 85%, a gente vai pegar mais vacina no Núcleo Regional de Saúde e é assim que está funcionando, certo, mas nossa equipe está empenhada em fazer essa vacina ser aplicada em tempo hábil. aí, por que que a gente falou da situação de usar em pouco espaço de tempo para que a vacina, a doença, o vírus, não tenha tempo de se adaptar à vacina, né, por que isso pode, esse trabalho da vacinação pode ser jogado fora? Porque o vírus, uma das capacidades assim mais estudadas dos vírus é justamente essa capacidade de mutação. Nós, como seres humanos, as nossas células, quando elas se reproduzem, algumas dessas células sofrem processo de mutação, inclusive a gente tem doenças, uma das mais conhecidas e mais estudadas é o câncer, que estão associadas a esse poder que o material genético da célula tem de mutar, de sofrer mutações. Também na aula de biologia, aqui eu pedi para professores de biologia, vocês podem abordar esse assunto, se quiser, eu chamo algum médico, ou eu mesma venho aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, como ocorre o processo de mutação a nível de DNA e de RNA. Talvez vocês não saibam, mas o vírus, ele é uma estrutura molecular que não tem DNA. Então, para ele se reproduzir, ele usa o material genético da célula, por isso que ele não se reproduz no ar que circula em cima dos objetos, ele só se reproduz dentro do organismo vivo, dentro do hospedeiro. Ele entra na célula, usa o DNA daquela célula para reproduzir seu RNA, que é o material genético dele, por isso que ele consegue destruir órgãos em questão de dias ou até em questão de horas, porque à medida que ele enche aquela célula de vírus, aquela célula eclode, explode, e aquele vírus é espalhado dentro do organismo daquela pessoa para continuar se reproduzindo. hoje no planeta Terra nós temos quatro variantes, isso acontece o tempo todo, só que nem toda variante, nem toda mutação do vírus, ela é mais, ela altera a forma como ele se reproduz ou como ele adoece as pessoas. Em relação à COVID, nós temos hoje quatro mutações bastante significativas, que é a mutação, obrigada, obrigada, a Muta, eu vou beber aqui um pouquinho de suquinho que ajuda a aumentar a imunidade, suco natural, obrigada, e molha a garganta também. A gente continuar conversando aqui. Nós temos hoje, não, obrigada, nós temos hoje no nosso planeta quatro variantes significativas, não quer dizer que o vírus só mudou quatro vezes, ele faz isso como a gente vinha falando, ele faz isso o tempo todo, mas essas quatro aumentaram de alguma forma, de algum mecanismo que a gente também ainda não conhece, a forma como o vírus entra na célula e a forma como ele destrói os órgãos do hospedeiro. Então, tem a variante de Londres, a variante africana, quase não sai, a variante africana e aqui no Brasil temos a variante de Manaus e a variante do Rio de Janeiro, que são os conhecidos P1 e P2. Qual é o problema da variante? Como eu falei, eles entram no organismo, eles se espalham no ambiente de uma forma mais rápida, eles adoecem a pessoa também mais rapidamente e, consequentemente, o risco de morte é maior. Então, a gente está vendo hoje uma coisa que a gente não viu ano passado, é aí onde entra você estudante. Jovens estão adoecendo e morrendo. A gente sabe de casos aqui do nosso município e de fora também. Jovens, crianças, gestantes que estão precisando de leitos de UTI, que estão adoecendo mais rápido e morrendo mais rápido também. Ou melhor, ir morrendo, porque até ano passado era considerado uma doença que ia matar o idoso, né? E aí é onde mora o perigo. O jovem achar que ele pode ir para a festa, ele pode adoecer, o nariz dele só vai escorrer, ele vai ficar 14 dias quietinho em casa, ou às vezes nem vai precisar contar para ninguém que ele está doente e a doença vai parar por aí. Infelizmente, quando você assume esse risco de se contaminar, você assume também o risco de passar a doença para uma outra pessoa que vai morrer. É duro a gente falar isso, mas você assume o risco de ser um assassino em potencial, certo? Isso é muito grave, é onde está o nosso papel diante do coletivo, né? A gente procurar mudar isso aí. Então, além da variante P1 e P2, aqui no Brasil, nós tivemos alguns fatores sincronizadores, que são os eventos que aconteceram do segundo semestre do ano de 2020 para cá que fizeram com que toda a população adoecesse de uma vez só em todos os lugares, não só cronologicamente como também geograficamente. Houve essa sincronização. O que é, quais foram esses fatores? A campanha eleitoral, não tem como a gente não associar, não é? Isso aí não teve inocente nessa questão. Ambos os lados, o lado que ganhou, o lado que perdeu, não aqui apenas, mas em todo o Brasil, todo mundo contribuiu de alguma forma para que houvesse essa sincronização, que as pessoas se contaminassem ao mesmo tempo e adoecessem ao mesmo tempo. Aí veio a eleição, veio a campanha, veio a eleição, veio o Natal, veio as férias de fim de ano, veio o carnaval, feriado de carnaval, é, mas não teve carnaval, Fran, em lugar nenhum. Não teve o carnaval, mas teve o feriado, em alguns estados, principalmente, e teve a movimentação social, as festas, as comemorações particulares, não é? E as pessoas continuam casando, fazendo aniversário, como se nada estivesse acontecendo. Infelizmente, isso tem contribuído para que a gente esteja vivendo o pior momento, principalmente aqui no Oeste, o pior momento da pandemia desde o seu início. Não só em quantidade de pessoas que adoecem, mas também em quantidade de pessoas que morrem. O grande, isso é a morbidade e a mortalidade aumentada. O que é a morbidade é o risco de adoecer. E o que é mortalidade é justamente a ocorrência do óbito em consequência da morbidade. Certo? Então, isso aumentou em todo o Brasil por conta desses fatores sincronizadores, atingindo faixas etárias cada vez mais baixas. A gente teve notícia em São Paulo de um hospital que toda a ala pediátrica, né, contraiu o COVID. Isso é muito triste. A gente não sabe, não existe estudo para saber daqui a 10 anos, 20 anos, como vai estar o organismo, o cérebro, as funções orgânicas dessas crianças. A gente não sabe o impacto que isso vai ter na expectativa de vida da geração dos que estão nascendo agora e na geração de vocês. Pensem nisso, né? A gente não está só se preocupando com os idosos, né? E, junto com tudo isso, essa capacidade que o vírus tem de ser mais agressivo por conta das mutações, nós estamos tendo uma ocorrência maior de casos moderados e graves. E aí, vamos abrir mais um parêntese que é a questão da superlotação. Ontem, nós fomos informados, ontem nós tivemos reunião com todos os secretários de saúde do Estado, bem assim como a gente está conversando aqui agora, uma reunião online. Tivemos reunião com o Ministério Público e todos os secretários de saúde e prefeitos da região também. Hoje, à tarde, os prefeitos da região estão se reunindo e a pauta principal, a pauta imperativa é essa aí. O que nós podemos fazer para combater o COVID e para ajudar o Hospital do Oeste que está com 100% de ocupação. O que é que isso quer dizer? Se eu ou você cair aqui duro de COVID e precisar de um leito ou uma pessoa da nossa família, não vai ter. Ou morre no leito do hospital, esperando o hospital que tem o respirador, mas às vezes não tem aquele suporte para sustentar aquela pessoa no hospital 15, 20, 30 dias ali, num hospital de pequeno porte. Detalhe, nós temos três respiradores. É um meu, o seu e o outro é de quem. Então, assim, ou a gente entende que não tem mais leito ou vai acontecer o que está acontecendo em Manaus, o que aconteceu ano passado no Equador e em outros países aqui da América Latina. As pessoas vão morrer em casa. Então, assim, isso também é estatística. As estatísticas são as mais sombrias possíveis. As pessoas vão morrer em casa. Só vai ser mudada essa realidade se eu, se você, se nós tomarmos as medidas necessárias. E aí, mais uma vez, vem essa questão da postura da população, que é uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Perder, que eu não chamo de perder, mas eu chamo de modificar a rotina de estudo de vocês durante um ano, durante dois anos que sejam, é um impacto negativo. Mas é um impacto negativo muito menor do que a gente deixar que aconteça de novo a perda de 30, 40% da população mundial por conta de uma pandemia que está acontecendo na era da tecnologia, na era da informação. Por mais que a gente diga, nossa, é difícil, realmente é difícil dar uma aula online, assistir a uma aula online, então, minhas meninas, como eu falei, estão lá em casa, mas eu tenho que ficar cutucando, às vezes quer ficar embrulhada na coberta, quem sabe um de vocês aí que está nos assistindo agora não está embrulhado na coberta, ou só o áudio está ligado, não é, para poder ir fazendo outras atividades ou ficar descansando mesmo, mas assim, por mais que seja difícil, ainda é melhor do que a gente ter um impacto tão negativo de uma quantidade tão absurda de óbitos, de milhões e milhões de pessoas. Hoje no mundo, a gente já ultrapassou a marca de 2 milhões de óbitos, estamos nos aproximando dos 3 milhões em todo o planeta, Brasil já mais de 250 mil, quase 300 mil já, todo dia aumenta de 2 em 2, de 3 em 3 mil, então fica difícil até a gente acompanhar, então a gente precisa entender que a hora não é de fazer festa, uma pessoa, tem 200 pessoas na festa, uma pessoa que sai contaminada daquela festa, ela pode causar uma tragédia na família de alguém, de repente o número 1, numericamente, é um número pequeno, mas eu não quero perder meus idosos, da minha família, você não quer perder os seus, os pais não querem perder seus filhos, nem a gente precisa passar por essa tristeza, por essa dor, só que isso depende de uma postura coletiva, é cada um e é todo mundo fazendo a mesma coisa, se isolando, usando máscara, lavando as mãos, hoje, por exemplo, a Guarda Municipal, junto com a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Agricultura, já começaram a fazer esse trabalho educativo de novo, que ano passado nós fizemos de uma forma mais intensa, e agora, como nós estamos retomando a quantidade de casos e diante dessa superlotação dos hospitais de referência, estamos começando de novo a parte educativa, que não tem ninguém que não tenha máscara em casa mais, isso é um fato, todo mundo tem, acho que até as crianças já tem, mas as pessoas não estão usando máscara, você dá uma volta na rua de máscara, você vai ver que as pessoas não estão usando máscara nos comércios, nas lojas, para transitar mesmo de um ambiente para o outro, então, por isso que a gente tem que proibir as práticas coletivas, seja de esporte, seja de lazer, seja de festa, de comemorações, por isso que essas práticas coletivas estão proibidas, porque uma pessoa contaminada pode causar uma tragédia de novo na nossa cidade, de novo, reforçando a informação. E aqui estão vocês, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, mas o futuro, parece redundante, mas o futuro é de vocês, minha geração, não estou mais novinha, mas minha geração já teve suas realizações de trabalho, de estudo, de vida, de família, a gente já teve as nossas realizações, vocês é que estão começando a vida agora, então, o que é que vocês querem para a geração de vocês? É uma geração que vai escolher não fazer nada, não estudar, deixar, como eu falei no início da palestra, aumentar essa desigualdade entre ricos e pobres, entre a classe média alta, o acesso ao ensino, a informação, a formação da classe média alta vai ser diferente do que a classe média alta está estudando, e com toda dificuldade que os alunos da rede pública estão tendo nesse momento para continuar a estudar, mas vocês também estão estudando, para vocês, obviamente, vai ser mais difícil, por questões técnicas e por questões econômicas, mas eu pergunto, vocês vão deixar que esse abismo aumente? A pandemia pode durar 10 anos, como durou aquelas que eu apresentei para vocês no início da palestra, espero que não dure 200 anos, igual a Peste Negra, mas é uma doença que nós vamos ter que conviver com ela durante anos, talvez durante a próxima década, e aí, você vai parar a sua vida, mas o relógio, o cronômetro, vai continuar rodando, daqui a 10 anos, você não vai ter 13, você vai ter 23, quem já tem 20, vai ter 30, então você vai pular a sua fase de estudar e vai entrar no mercado de trabalho totalmente despreparado para ter uma profissão melhor, porque a gente sabe que no nosso país a mudança de nível social ela é muito mais associada à nossa capacidade de trabalho e de estudo do que aos fatores sociais como existem na Índia, a questão das castas, que é outra coisa que vocês devem ter estudado também. Mas essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Houve a politização no Brasil de tudo, se politizou a doença, quem está, quem não está, ah, só quem adoece é quem é de oposição, isso não foi só aqui, foi no Brasil todo, que quem adoece, para quem é o remédio, para quem é a cloroquina, toma cloroquina, não toma cloroquina, não é, está doente, não está doente, toma vacina, não toma vacina, tudo virou uma briga política, isso é extremamente nocivo, gente, acho que isso só aconteceu no Brasil, em alguns países da Europa Oriental, talvez na Rússia, durante um dado momento, hoje eles já conseguiram se equilibrar, criaram, inclusive, uma vacina que é extremamente eficaz, e nos Estados Unidos, que também morreram milhares e milhares de pessoas, mas aqui no Brasil, até hoje, eu imaginei que quando passasse o ferido eleitoral da eleição de prefeito, que é uma coisa mais próxima das populações, mais uma vez, gostaria de enfatizar, não estou falando especificamente de reação, eu imaginei que isso ia melhorar, mas infelizmente não melhorou, hoje a politização é quem aplica a vacina primeiro, quem compra mais vacina, quem compra primeiro também, então a questão não é quem comprou primeiro, não vai funcionar, se não houver vacina para todo mundo, os professores, até hoje, não foram vacinados, porque a gente ainda não conseguiu vencer a etapa dos idosos, hoje, para toda a Bahia, é válida vacina para idosos acima de 75 anos, aí tem município, não, já vou vacinar de 70 para dizer que o meu município está vacinando mais, mas a gente tem que obedecer um cronograma para que a gente chegue juntos até o final dessa história, que é o combate ao COVID, senão não vai funcionar, não é? Então, muito cuidado com isso, com essa questão da politização, a vacina é para quem quer, a vacina nunca foi porque tal prefeito não assinou tal coisa, não existe isso, é protocolo, a regra é nacional, aqui no estado da Bahia, nós temos o privilégio de ter um governador que é extremamente preocupado com algumas ações, principalmente essa questão da vacina, então a gente tem que aproveitar esse momento e procurar se unir, não tem que achar que tudo que o outro faz é correto, mas tem que entender que algumas ações são sim corretas e são apolíticas, estão acima de toda essa contextualização que foi feita, nocivo inclusive, na minha opinião, principalmente como gestora, atrapalhou demais, acho que influenciou demais nessa questão do aumento de casos e da desinformação, da divulgação das fake news. Outra coisa, a duração da pandemia contra o planejamento de vida, que é isso que a gente já abordou, o que é que você quer para a sua vida pelos próximos 10 anos, se você vai deixar que a pandemia te deixe debaixo da cama, esperando a tempestade passar, ou se você vai tomar alguma atitude enquanto jovem para melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua comunidade. E qual o seu papel, adolescente, jovem, professor, qual o seu papel enquanto cidadão, o que é que você pode fazer para colaborar? A gente sabe que é papel do governo oferecer as medidas de recuperação nos hospitais, nas unidades de saúde, e oferecer a vacina em relação à COVID, né? Mas e você, enquanto cidadão, qual o seu papel? Primeiro, adotar as medidas protetivas. Mais uma vez, eu vou enfatizar, usar máscara, mão limpa, não frequentar aglomerações, e promover o distanciamento social. Está na fila do mercado, na fila do banco, fique a pelo menos um metro e meio da pessoa que está à sua frente, não é? Para que você evite adoecer e evite contaminar alguém, você não sabe se você está doente. Obedeça aos decretos municipais, estaduais, federais. A gente tem uma quantidade maior mesmo de decretos estaduais e municipais. Hoje nós temos um decreto novo que restringe a circulação de pessoas, que fecha as feiras livres aos fins de semana, justamente para evitar que as pessoas que estão fora e que vêm para a cidade no fim de semana, que elas circulem mais e consequentemente haja uma maior contaminação. Essa questão do seu corpo, suas regras, a gente já discutiu, não é? A vacina só vai funcionar se todo mundo se vacinar. Não é? O governo da Bahia prometeu, o governador prometeu comprar cerca de 9 milhões de doses que vão ser distribuídas em toda a Bahia para vacinar, mesmo quem não é população de risco. Espero que isso aconteça dentro em breve, mas o que a gente tem ainda são os grupos de risco, principalmente os idosos. Então, tenha essa consciência de que por mais que você tenha medo da vacina, se você se vacina, você não se protege apenas, você protege toda uma sociedade. E aí é onde vem uma reflexão que a gente estava fazendo outro dia. Será que teve algo de bom? O que foi que a gente conseguiu aprender de bom ou ter de bom em relação à pandemia? A gente está ficando mais em casa, nós estamos convivendo mais com os nossos filhos, os irmãos estão convivendo mais uns com os outros, nós estamos, querendo ou não, a gente está tendo mais acesso à tecnologia, principalmente essa tecnologia da informação. Nunca em tão pouco tempo na humanidade uma doença foi tão estudada e se produziu uma vacina tão rapidamente. Não é que a vacina muita gente tem medo de tomar a vacina porque acha que ela não foi suficientemente estudada. É o contrário, foi tudo muito mais rápido do que foi para outras vacinas. Isso abre novas perspectivas para a própria medicina, né? Se a gente sabe que é capaz de produzir uma vacina dentro de um período menor do que 3, do que 5 anos, então, quem sabe daqui a um tempo a gente não vai ter uma vacina eficaz contra a dengue, contra a zika, contra a chikungunya e outras doenças que são transmitidas por vírus, não é? E essa questão da gente ter que se preocupar mais com o outro, da gente ser mais solidário. Solidariedade é muito bonito quando a gente fala no Natal que vai doar um quilo de alimento ou um agasalho para uma pessoa que está precisando, uma coisa que não me serve mais, uma coisa que não me vai fazer falta e eu entregar aquilo para outra pessoa. É bonito, é válido, mas hoje a gente está tendo a oportunidade de viver a solidariedade, que é um princípio cristão inclusive, você compartilhar com o outro. A gente está tendo essa oportunidade de viver de fato aquilo que me faz falta, que é a minha liberdade, a minha capacidade de ir para onde eu quero a hora que eu quero de fazer o que eu quero. Eu posso doar um pouco disso para que outra pessoa tenha a chance de viver melhor e de viver mais também. um idoso, por exemplo, que o idoso na nossa sociedade capitalista, não só no Brasil, é uma pessoa extremamente, é uma coisa, eu digo aqui, uma sugestão para a professora de história abordar como o idoso é visto nas diversas sociedades, né? Nas sociedades orientais, nos índios também, o idoso, ele tem um papel de destaque. Na sociedade puramente capitalista, como é o caso da nossa aqui no Brasil, idoso está fora do mercado de trabalho, não produz mais dinheiro, só da despesa, só da trabalho, então o idoso é praticamente um item descartável e não é. A gente está tendo a oportunidade de mostrar que nossos idosos merecem sim nosso respeito, nosso cuidado, né? Então isso é uma coisa muito boa também, desde que a gente faça, desde que a gente coloque isso em prática, faça valer esses princípios, né? A gente sabe que em alguns casos aumentou a violência doméstica, aumentou a questão do abuso de crianças, do abuso de idosos também, não só o abuso sexual, mas também dos maus tratos, mas isso eu também vejo como uma coisa boa, não o fato disso ocorrer, mas o fato da gente perceber o quanto isso é presente na nossa sociedade. A gente está tendo a oportunidade de identificar esses casos familiares que às vezes ficavam abafados, né? O cara sai para trabalhar, então às vezes ficava a semana fora, e aí ele só agredia a esposa de mês em mês quando ele volta da fazenda, ou só praticava determinados atos ilícitos, nocivos, quando ele estava, quando ele tinha uma oportunidade maior, e agora por ele estar em casa, ou por terem reduzidas as oportunidades de trabalho, ele faz isso até com raiva, para descontar uma agressividade, e os vizinhos estão vendo, a sociedade está vendo, a polícia, o conselho tutelar, e a justiça está chegando de forma mais rápida a essas pessoas, isso também é positivo, é triste, mas é uma atitude bem positiva, então nada é tão ruim que a gente não possa extrair pelo menos alguma lição disso tudo, né? E a questão que eu gostaria de chamar a atenção para todos aqui é essa dicotomia, é dengue ou é covid, os sintomas são bastante parecidos, e aí queria também deixar mais um alerta, qual é o papel do governo municipal estadual em relação a dengue, zika, chikungunya, que são as chamadas arboviroses, né? São doenças transmitidas por mosquitos, e que são frequentes nos países tropicais, e que tem atingido, todo ano elas têm esse ciclo, né? No período de chuvas existe um pico, e depois elas desaparecem por alguns meses, e retornam no ciclo seguinte, então a gente vai nos domicílios, coloca aquele pozinho nas caixas d'água, e tudo orienta a população, mas o papel é de cada um, o papel é individual, certo? O seu quintal, quem limpa é você, a escolha de tomar um refrigerante, jogar a latinha, ou a tampinha do refrigerante na rua, é sua, né? O prefeito manda a equipe da limpeza, fazer a limpeza da rua, mas a escolha de manter a rua limpa é dos moradores, é das pessoas que estão passando naquela rua, então a gente precisa entender que a gente também precisa colaborar em relação a isso aí, e aí você tá com sintomas, né? Pra fechar a nossa palestra hoje aqui, tô com sintoma gripal, né? Por isso que são as síndromes gripais, né? A gente não sabe quando a pessoa apresenta sintoma de gripe, que é os mais comuns, é nariz escorrendo, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ela tá com dengue, ela tá com covid, ela tá com alguma outra doença gripal comum, né? Então, como é que a gente, o que é que a gente deve fazer? Você, primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, certo? Nós temos aqui no município uma unidade que foi separada pra esse, pra prestar esse serviço à população, que é aquele posto de saúde, uma venância que fica em frente à igreja católica. Então, se você tem qualquer sintoma de gripe, o primeiro lugar que você deve procurar é a unidade de covid. Uma simples dor de cabeça, tem gente que não sente nada, né? Mas uma simples dor de cabeça pode ser indicativo que você está com covid, né? Ah, mas eu não andei em lugar nenhum, eu não fui em festa nenhuma, eu tô fazendo o isolamento direitinho, mas infelizmente nós estamos na transmissão comunitária, as pessoas não sabem mais de quem elas pegaram a doença. Por isso que nesse momento, é preciso refletir muito sobre essa questão do retorno às aulas. A pessoa, obviamente, se a pessoa tá com febre, se ela sabe que ela tá com covid e vai pra escola, são exceções, né? A maioria das pessoas procura ficar em casa. Mas você pode estar transmitindo o coronavírus sem saber que você tá doente. Por isso que nesse momento a gente ainda precisa ter paciência e esperar que a situação melhore em todo o Brasil pra retornar ao ensino. Quem sabe, o ensino híbrido, parte dos alunos em casa, uma parte presencial, ou uma parte das matérias de forma presencial, uma parte online, isso ainda tá sendo discutido, né? Nas esferas da educação. Mas o principal é, tá com sintoma, procura a unidade de saúde. E de dengue, de dengue também. A dengue, ela é testada a partir do sexto dia. Aqui no nosso município, a gente não faz apenas o teste de dengue. Quando a pessoa é notificada, tem um formulário, nós temos que informar o Ministério da Saúde que a gente tem um caso suspeito de dengue no município, não é simplesmente eu cheguei e quero fazer o teste, a pessoa é notificada e nós fazemos os três testes rápidos, que é dengue, zika e chikungunya. E ainda fazemos a dosagem de plaquetas pra ver se aquela pessoa tá em risco de ter uma dengue hemorrágica, que é um outro assunto também. E a partir desse resultado, a gente caminha o resultado pro laboratório central que fica em Salvador, esse é o tal resultado que demora de chegar. Porque a gente vai pra uma fila de espera que composta toda a Bahia. Isso não acontece em relação ao teste de COVID aqui no Oeste. Toda a Bahia, quando faz aquele teste do nariz, que é incômodo, mas é o teste mais preciso, mais exato que tem, é diferente daquele que faz com a gotinha de sangue que retira do dedo, o teste de RT-PCR pra toda a Bahia, ele era enviado pra Salvador e entra numa fila de espera, pra dessa fila de espera a gente ter o resultado. Ou seja, o teste que é enviado pra Salvador, ele demora às vezes 10, 15 dias pra pessoa ter o resultado em mãos. Como o ciclo da doença é em torno de 14 dias, quando o resultado chega a pessoa já corou, já morreu, né? Mas, graças a Deus e a iniciativa da UFOB juntamente com um órgão colegiado entre os secretários de saúde que a gente chama de CIR, que é a Comissão Intergestora Regional e a CIB também, que é a bipartite que se refere a todos os secretários do Estado. Aqui no Oeste nós temos o laboratório da UFOB que faz um teste de excelência e dentro de 48 horas no máximo a gente já tá com esse resultado em mãos, né? É mais preciso que o teste rápido e é também rápido, né? Uma coisa que em dois dias você tá com o resultado na mão. Nem em particular, inclusive, você não tem um resultado de RT-PCR tão rápido. Os laboratórios que fazem RT-PCR em barreiras, eles mandam pra Goiânia, pra Brasília, mesmo aqueles laboratórios mais caros, de mais renome. Então, pelo SUS, você consegue ter um resultado fidedigno e rápido, né? Por isso que é importante procurar. E aí, eu queria fazer uma reflexão em relação aos testes, pra finalizar. Se você tá com sintoma, procure o serviço de saúde, por mais que você tenha que esperar, por mais que, ah, mas eu não vou porque meu vizinho vai ficar sabendo. Existe realmente essa questão do preconceito, é uma coisa que a gente vai abordar em uma campanha informativa que faremos nas próximas semanas, né? Hoje eu percebo que o preconceito não é em relação a quem tá doente, mas é em relação a quem tem que ficar isolado, né? As pessoas não querem mais se isolar, por isso elas não testam mais. É óbvio que nós não temos apenas cinco pessoas com COVID num município que tem 800 quilômetros quadrados, que tem mais de 200 fazendas, que tem fazendas que são praticamente um vilarejo, com 200, 300 trabalhadores, com casas, com famílias inteiras dentro delas, que tem contato com pessoas de fora. É lógico que a gente não tem só cinco casos ativos. Isso quer dizer que dos ativos que nós temos, cinco procuraram serviço de saúde e foram diagnosticados. Então, é um papel também muito importante do cidadão não deixar que a doença passe por você despercebida ou que passe por sua comunidade e você tenha contato com outras pessoas, não informe as pessoas que você convive que você tá com sintomas de gripe e outras pessoas venham adoecer. Lembram daquilo que eu falei? Quando a gente assume o risco de adoecer de COVID, a gente assume o risco de ser, de matar alguém, né? Então, isso é muito grave. Reflitam sobre isso, reflitam sobre o papel de vocês enquanto estudantes. Aqui, tá alguns sites que eu utilizei pra preparar essa palestra pra vocês, né? E, mais uma vez, agradecendo aqui minha equipe da Vigilância Epidemiológica, que os dados todos recolhidos aqui passam por essa equipe. tem aqui o site da Organização Mundial de Saúde, o site do Governo do Estado, que apresenta os boletins diários e mensais, né, periódicos. O site da UFOB, que também mensalmente prepara um boletim informativo, no finalzinho tem até uma parte educativa bem interessante, com temas diferentes por mês. Tem o portal da transparência de Riachão das Neves, onde diariamente a gente publica os boletins, né? A maioria da população tem acesso via WhatsApp, via Face ou Instagram, mas a gente publica também no portal da transparência para que os órgãos de controle, tribunal de contas e os órgãos da justiça tenham acesso a essa informação também. E no YouTube, gente, YouTube não serve só para ver TikTok, tá? YouTube serve também para a gente ver informações de fidedignas, informações bem preparadas, tem o do professor Paulo Jubilu, o site Olá Ciência, o doutor Drauzio Varela e a BBC, mas tem N outros sites que trazem informações de uma forma bem didática, bem legal de aprender, que vocês podem estar pesquisando para aprender mais sobre o COVID, lembrando que informação é o primeiro passo para a gente mudar qualquer realidade, não é diferente com a pandemia. E, muito obrigada pela oportunidade aqui, essa bomba aí, nós acabamos de adquirir uma bomba semelhante a essa, para fazer a borrifação nos povoados que tem casos de dengue, lembrando que fumacê não é legal para o meio ambiente, não é legal para a nossa saúde e obedece alguns critérios para que o município receba o fumacê, que, felizmente, não é o nosso caso, porque nós temos ainda, por mais que incomode, sente dor no corpo, mas nós temos poucos casos, ainda não somos critérios para aplicação de fumacê, porque isso também tem um efeito acumulativo e um efeito nocivo a longo prazo que a gente procura combater, tá certo? Estamos à disposição da Secretaria de Saúde, mais uma vez, obrigada à direção do Colégio Rodolfo de Queiroz, obrigada aos alunos que estão aqui prestando atenção nessa palestra, espero que estejam prestando atenção na palestra, e contem sempre com a gente, precisar de outras conversas, de mais informações, estamos sempre disponíveis ali na Secretaria de Saúde ou através das redes sociais, para esclarecer o que foi necessário, tá? Muito obrigada, até a próxima. Ó, Fran, nós é que agradecemos, viu, agradecemos a sua palavra, tão bem-vinda, tão esclarecedora nesse momento, tantas informações importantes, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, eu assistindo aqui a sua fala, e quantas informações novas, né, que eu não sabia, assim, tão profundamente, sabia assim por alto, e com certeza são informações importantes para a comunidade escolar, para os nossos alunos, para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Fran, nós agradecemos. E assim, se você puder continuar conosco, porque, agora eu vou chamar uma professora, e nós temos algumas perguntas dos alunos, e gostaríamos que você respondesse, mas aguardassem um pouquinho enquanto eu chamo a professora Nilmara, que vai se posicionando aí, para fazer a sua apresentação, e aí logo após, você vai respondendo as perguntas dos nossos alunos, ok? Aguarda um pouquinho aí. Professora Nilmara, Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, colega. Olá, obrigada. Pode fazer, assim, a sua apresentação, Nilmara. Olá, bom dia a todos, bem-todas, eu me chamo Nilmara, vou ministrar a disciplina de biologia com vocês, já trabalho com alguns alunos há alguns anos, e esse ano vamos trabalhar com a turma novata, que vai chegar aí na nossa instituição. Nós sabemos, né, que estamos vendo um momento atípico, é complicado, questão de aula remota para todos, não é mesmo? mas vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, preciso dar a compreensão de vocês, ajuda, comprometimento, não só na minha disciplina, mas também nas demais. Falando um pouco sobre a biologia, né, como vocês sabem, é uma disciplina, né, que tem o intuito de abordar diferentes formas de vida, de traver questão de origem, evolução, estrutura, funcionamento, né, como se dá a relação, né, dos seres vivos com o meio ambiente, né, tudo isso nós vamos debater nessa, nessa disciplina de biologia, né, vamos trabalhar, né, com algumas ferramentas, como vocês sabem, vamos trabalhar com um grupo do WhatsApp, com atividades impressas que vocês deverão pegar aqui na escola, né, principalmente os alunos que não têm acesso nenhum à internet, iremos trabalhar também com o Google Sala de Aula, onde eu vou estar abordando, né, os conteúdos, estar inserindo as videoaulas, né, e também trabalharemos com o Google Meet, né, para a explicação de algumas, de algumas questões, de alguns conteúdos, e também para vocês tirarem as suas principais dúvidas que vier a surgir. Peço ainda que acompanhem sempre o grupo do WhatsApp, né, que nós, professores, vamos estar inserindo informações importantes para vocês naquele, nessa ferramenta, assim como no Google Sala de Aula. Né, sempre vai ter, né, como vocês já sabem, a dinâmica, né, de trabalho, semanalmente, né, vai ter uma área de trabalho, né, para expor as suas aulas, e a de exatas sempre vai ser na terceira semana. Né, então é isso, pessoal, vou estar aqui para, para o que, para ajudar vocês no que for preciso, tirem suas dúvidas, que for surgindo, sempre interagindo nos grupos, perguntando, né, porque uma dúvida que você tenha, pode ser que o seu colega também tenha essa mesma dúvida, não quer perguntar, né, com receio, alguma coisa, mas sempre vou estar aqui à disposição. Certinho? Obrigada, meu curso, pela oportunidade. Ok, professora Elimara, obrigada pela sua participação, e nós vamos continuar aqui com a nossa programação, quero chamar de volta a Franciane, a doutora Franciane, a nossa secretária de saúde do município, para responder algumas perguntas, nós temos aqui algumas perguntas dos nossos alunos, Fran? Franciane, está me ouvindo? Vamos aguardar um pouquinho que ela está entrando. Estou te ouvindo, sim, o áudio já está me ouvindo bem? Ah, estou sim, beleza. Pode falar. Fran, a pergunta do Joanderson, do nosso aluno, ele diz, quais as chances de alguém ser infectado pelo Covid por uma segunda e terceira vez, é possível? É possível sim, Joanderson, tudo bem, Joanderson, obrigada por sua pergunta, a reinfecção é uma realidade, é por isso que é tão importante, mesmo a população já tendo iniciado esse esquema de vacinas, ou mesmo você já tendo Covid há algum tempo atrás, você continuar tomando as medidas protetivas, porque o vírus pode, sim, reinfectar a mesma pessoa. Algumas, existem estudos já, amplamente divulgados, nesse site que eu te falei da Organização Mundial de Saúde, tem também a parte de literatura, é interessante vocês pesquisarem, tem até alguns textos em inglês, se vocês quiserem utilizar nas aulas de língua estrangeira, fazer a tradução desses textos, existem já relatos de casos, começou com uma possibilidade, hoje já é compravado, que depois de alguns meses, algumas pessoas com menos de 30 dias, elas já não têm mais a tal da IgG, que é a imunoglobulina, que nos confere a imunidade ao vírus, não só ao vírus da Covid, mas a qualquer outro vírus, e é zerado, é uma doença tão atípica, que depois de 30, 40 dias, tem gente, até profissionais de saúde, já estão negativando o seu IgG, ou seja, eles já estão suscetíveis a contrair de novo a doença, por isso, que é tão importante, tomar as medidas de distanciamento social, lavagem das mãos, uso de máscara, cuidado com a circulação social, evitar aglomerações, para que a pessoa não adoeça de novo, lembrando que o organismo, ele não vai se recuperar no dia que você fica curado do Covid, né, uma sequela no pulmão, aquela parte do pulmão, do rim, do cérebro, que foi afetada durante o período que a pessoa esteve doente, ela não vai se recuperar de um dia para o outro, né, o organismo vai precisar de um tempo, na verdade, a gente não sabe durante quanto tempo aquele órgão vai ficar com aquela parte que foi afetada, incapaz de realizar suas funções orgânicas, então, é muito nocivo, a pessoa, muito prejudicial e incerto a pessoa ser contaminada por uma segunda vez, porque a gente não sabe as consequências que isso vai ter no organismo da pessoa. Juliana, se a primeira vez já é difícil, né, Franco? Imagine uma segunda, terceira, porque a tendência é que o vírus vá prejudicando, né, trazendo maiores Cada vez mais grave. Exato. E como tem medo da questão da variante, vai que na primeira vez ela pegou uma variante mais branda e na segunda vez que o organismo ainda não está preparado para se defender, ela pega uma variante mais grave. Risco de óbito é imenso, principalmente para o paciente jovem que tem uma resposta inflamatória mais intensa, mais rápida, né, então o risco de óbito é muito grande. Verdade. Nós temos uma outra pergunta aqui do nosso aluno Antony, ele pergunta o seguinte, Franciane, como o Covid impactou na economia de Riachã das Neves? Então, nosso município, a gente não tem dados numéricos sobre isso, o que a gente percebe é a queixa dos comerciantes, quando a gente teve que tomar durante alguns dias, algumas semanas, aquelas medidas restritivas do comércio, a questão dos mercados, né, que tiveram que ficar fechados alguns dias em determinadas etapas da evolução da doença. Nesse atual decreto, a feira livre não vai funcionar aos sábados e domingos, então a gente entende que isso tem um impacto ruim, sim, na questão da renda, da aquisição de novos produtos, né, são produtos perecíveis, então a gente entende que isso tem um impacto ruim economicamente falando, mas a gente tem que entender também que nosso município, por ser de baixa renda, é um município que sobrevive muito mais de aposentadoria de Bolsa Família do que do comércio em si, propriamente dito. E essa semana eu tive acesso a um vídeo até o prefeito Miguel que me mostrou esse vídeo, ontem a gente teve a oportunidade de assistir esse vídeo, alguns comerciantes falando que não tem como, não pode fechar o comércio e que isso é um absurdo porque o desemprego também mata e o desemprego também coloca a pessoa em risco social na medida em que ela não tem dinheiro de comprar, para comprar bons alimentos, para comprar medicações, ela vai estar mais exposta, isso é óbvio, né, aí atrás do comerciante, agora você pode se virar e aí quando a pessoa se virava, estava ali ou o pai ou os filhos ou a família inteira e só tem um leito de UTI, qual dessas três você escolheria para ir para o leito de UTI, quem você deixaria morrer, né, então assim, a questão vai muito além da parte econômica, é lógico que assim como nós temos que nos preparar para o retorno seguro às aulas, nós temos que nos preparar para o retorno seguro ao comércio, mas infelizmente, se as pessoas, aí eu não estou falando só dos proprietários de mercado, de loja, de banco, se as pessoas não entenderem que se todo mundo continuar usando os serviços sem máscara, sem usar luva, sem trocar aquela vestimenta, sem higienizar os produtos que trouxe da rua, vai ter um momento que a gente vai ter que fechar sim novamente os comércios, não porque saiu da minha cabeça ou da cabeça do gestor municipal, mas porque provavelmente a gente está caminhando para isso, para que haja um lockdown no estado inteiro, a situação está muito crítica, não é apenas o Hospital do Oeste que está super lotado, todos os hospitais da Bahia. Em dado momento, Barreiras estava recebendo pacientes de Salvador, de Itabuna, de outras regiões do estado, porque lá já, o caos já se instalou, até oxigênio, a gente já está utilizando oxigênio de uma forma regrada, porque vai faltar, isso é outra notícia que a gente já recebeu, que se continuar nesse ritmo de adoecimento, vai faltar. Então, o impacto existe, ele não é um impacto tão intenso, mas é um impacto, se impacta na minha família, de certa forma, o que acontece com as outras famílias não é um problema econômico meu, tem um impacto, sim, na realidade municipal, mas não é um impacto tão forte como, por exemplo, num grande centro urbano, onde as pessoas dependem muito das ações comerciais para levar renda para dentro de casa, a gente sabe que aqui, Bolsa Família, Previdência Social e outros benefícios sociais, são, sim, a principal fonte de renda das pessoas do município, inclusive o emprego público, como, por exemplo, os empregos do Estado, como os professores, os profissionais de saúde, e outros profissionais que não dependem diretamente da movimentação social para exercer sua atividade econômica, mas quem faz venda de gêneros alimentícios, principalmente, quem, em dado momento, também, os profissionais do transporte, as vans, sofreram esse impacto, os donos de academia sofreram esse impacto, mas, infelizmente, foi para um bem maior, que é a proteção de todos, e a gente tem que enfrentar isso com muita seriedade e serenidade também, tem que entender que, em dado momento, isso foi necessário e pode voltar a ser necessário também. Gostei de sua pergunta. Muito bem. Fran, a gente tem muitas perguntas, mas, como nós já estamos com o tempo bem puxado, mas eu não quero dizer. Tá? Então, ó. Estou disponível. Eu gosto de levar a informação. Até porque o jovem, ele não é só o formador de opinião, ele é o disseminador das informações também. Verdade. E é uma coisa que a gente está... Eu me preocupo muito com essa questão. Eu estudei em escola pública a vida inteira, não foi fácil fazer uma faculdade, e hoje veio uma geração que quer desistir de estudar por causa da pandemia, que não é uma situação fácil, diga-se, né? Também já pensei em desistir até de trabalhar, né? Dizer, não quero mais isso, tá me afetando o meu psicológico, mas vocês precisam entender que é a geração, é a grande luta que vocês vão travar na geração de vocês, né? A gente teve gerações, teve lutas na história da humanidade, como a Revolução Francesa. Quem foi que fez a Revolução Francesa, gente? Estudante, adolescente, não é? Quantos anos tinha o faraó Totankamon quando ele morreu? 19 anos, ele foi faraó adolescente, não é? E tantos outros exemplos que a gente tem na história que nos levam a crer que o adolescente, o jovem, ele tem sim a força de mudar o mundo, e nesse momento a gente precisa mais do que nunca de vocês. É pergunta. Daniel Santana pergunta, qual o tempo de incubação do coronavírus? Oi, Daniel. O tempo de incubação que a gente tem notícia do que tem estudado até agora é de 2 a 14 dias. Por isso que se fala na tal quarentena, não é? Não é que você tem que ficar 40 dias isolado como acontecia com os navios na época da varíola. Não passei essa informação durante a palestra. Mas você precisa ficar em casa de 2 a 14 dias, ou pelo menos, se não tiver sintoma nenhum, tomar todos os cuidados respiratórios, separar os ambientes dentro de casa. A gente sabe também que nem todo mundo tem uma casa com dois banheiros ou com cômodos suficientes para dormir separado das outras pessoas da casa. Mas por isso que é tão importante fazer o tal do isolamento e do distanciamento social. Porque a partir do momento que você tem contato com o vírus, você tem até 14 dias para desenvolver os primeiros sintomas. Tem gente que já desenvolve no finalzinho. Então tem que ter muito cuidado com isso. Gostei da pergunta, Daniel. Muito boa, né? O João antes faz mais uma pergunta. Uma pessoa que contrai o COVID e é assintomática, ela pode ficar com sequelas? Pode. Pode. Inclusive, tem alguns casos, por exemplo, ela é assintomática, ela não teve dor de cabelo. Vou contar aqui o meu exemplo particular. Eu tive COVID no mês de outubro, não sei de que forma contrair, mas foi justamente nesse mês de maior circulação de pessoas e não tive nenhum sintoma típico, né? Os sintomas que a gente acha que conhece, que é dor de cabeça, febre, dor no corpo, perda do olfato e perda do paladar. São sintomas que estão mais associados. Eu tive dois desmaios, procurei o neurologista, claro, sem o tempo de máscara, e o neurologista também não identificou aquilo como sintoma de COVID. Fez uma reacionância magnética e outros exames e nesse processo de investigação do que é que estava me afetando a ponto de eu ter esses episódios de desmaios, de perda de consciência, eu fiz o teste COVID porque a enfermeira da vigilância disse, Fran, você lida com muita gente, você está em contato o tempo todo com o público, faz o teste COVID para a gente descartar a possibilidade. Não é que eu estava de COVID? Então, o teste de COVID, ele é feito no paciente assintomático, profissionais de saúde que trabalham em outras unidades, ah, sobrou, hoje a gente tem cinco vagas para mandar o teste para o FOB, vai sobrar três vagas e a gente não pode desperdiçar essas vagas. Aí a gente chama o profissionais de saúde, a pessoa da comunidade que estavam aguardando e faz o teste. Do nada, aquele colega de trabalho testou positivo ao RT-PCR, ou seja, ele estava com o vírus naquele dia que ele testou, sem sintomas, sem dor de cabeça, sem escorrer o nariz, sem perder o olfato, sem perder o gosto da comida. Então, existe sim a possibilidade do assintomático desenvolver sequelas, porque o mecanismo de reprodução do vírus naquele organismo é o mesmo de quem está tendo sintomas. Então, ele pode sim ficar com sequelas neurológicas, ter um infarto e não saber do que foi. A irmã de uma amiga nossa, de outro município, teve um AVC e quando foi investigar, ela não tinha nenhum problema de saúde. Teve um AVC, veio a óbito e provavelmente a equipe médica associou uma possível sequela de um COVID que ela nem sabia que ela teve. Então, existe sim essa possibilidade. Ok, vamos mais um aqui, Fran, rapidinho? foi grande o impacto, essa é uma pergunta do aluno Antônio, foi grande o impacto de pessoas que morrem, ou que morreram, né, com outras doenças por falta de vagas nos hospitais? Está sendo grande isso, esse impacto? Ainda, até semana passada, todo paciente que precisou de leito de UTI teve acesso ao leito de UTI, ou seja, ele tinha comorbidade, ele veio a óbito por consequência do COVID, seja durante o período que ele está contaminado ou no pós-COVID, mas veio a óbito, mas não faltou leitos. A partir de ontem, a partir dessa semana, na verdade, quando a gente se aproximou dos 98% de ocupação, infelizmente, isso é uma possibilidade real, não só para a Bahia, como para a nossa região. Como eu falei, o HO vai ampliar mais 10 leitos, todos os municípios se uniram, Riachão vai contribuir com profissionais, já estávamos contribuindo, né, com profissionais, agora vamos contribuir também com a parte de medicamento, tem município que vai doar respirador, alguns municípios vão doar maca, mas já existe uma fila de espera, para você ter ideia, Anthony? Para você ter ideia, Anthony, é... dos 10 leitos que estão previstos para serem instalados hoje no HO, já tem dono, entendeu? Já existe uma fila de espera para leitos de UTI, e em barreiras mesmo, com pacientes de barreiras, então, essa possibilidade é real, sim. Muito, muito boa a sua pergunta, porque nos dá mais uma vez esse alerta de que ou a gente muda nosso comportamento social, ou vão morrer pessoas em casa. Meide? Oi, tem mais uma pergunta aqui, que eu acho importante que você responda, é... o aluno pergunta assim, o que a senhora acha das pessoas que dizem que acham que teve os sintomas do COVID, mas que foi psicológico, acham que foi psicológico, por estarem... O COVID, então, o COVID realmente tem um impacto psicológico muito grande na sociedade, não só para quem tem o COVID, mas para quem está perto. Eu já ouvi relatos até de colegas, por isso que eu dei risada, de colegas que quando você diz assim, fulano está com o COVID, a pessoa começa a lavar a mão compulsivamente, e eu não estou sentindo o cheiro, e às vezes realmente não é nada, mas todo sintoma não pode ser subestimado nesse momento. Está com sintoma? Está achando que está com COVID? Não fique achando que é psicológico, não vai fazer seu teste, porque você vai estar se protegendo, protegendo sua família, e consequentemente sua sociedade. E a gente não pode menosprezar esse impacto psicológico do COVID. Outro dia, nós tivemos a live do Dia da Mulher com o psicólogo Emanuel, foi transmitida, deve estar gravada ainda na página da Prefeitura, foi transmitida pelo InfoTV, na página do Facebook, e a gente falou justamente desse impacto psicológico, não é só você achar que você está com COVID, é achar que você não pode sair de casa de jeito nenhum, mas você precisa comprar comida, comprar remédio, sair para tomar um sol na varanda da sua casa, no quintal da sua casa, isso aí a gente precisa fazer, a gente não pode entrar em pânico, porque isso também é perigoso, isso também abaixa a imunidade, a gente não pode ter uma resposta imunológica muito intensa, mas a baixa imunidade também compromete nossa resposta à COVID, então tem que tratar, e a gente dispõe desse suporte psicológico com o psicólogo Emanuel, na saúde, tem a psicóloga Fernanda no Crais, não é, e tem o pessoal da educação também, os psicopedagogos, que você pode, de repente, estar conversando sobre esse assunto, tenho certeza que você, ou a pessoa que está dessa forma, vai se sentir melhor, essas perguntas para trazer mais esclarecimento, né, tem uma pergunta do Marcos aqui também, bastante interessante, ele pergunta o seguinte, se uma pessoa pós-operatório contrai o COVID, pode dificultar a cicatrização, ou até mesmo trazer alguns sintomas a mais, alguns sintomas diferenciados? É, não apenas a cicatrização, como aquilo pode levar a pessoa a óbito, por isso, muito massa essa pergunta, como é o nome dele? Marcos. O Marcos, só estou vendo os meninos perguntando, cadê as meninas? É, 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 é isso, mas a pergunta está muito boa, viu? tem pergunta de menina aqui também. No pós-operatório, é isso, pronto, agora sim, nós temos, Marcos, vários casos, inclusive, dentre os nossos óbitos, de pessoas que foram internadas por outros, outros problemas de saúde, contraíram covid dentro do hospital e não saíram mais, certo? Vieram a óbito dentro do hospital, por isso, que muita gente pergunta, e as cirurgias, quando é que volta? E a catarata, quando é que volta? E a dentadura, quando é que volta? Quando a pandemia estiver sob controle. O Estado suspendeu todos os procedimentos eletivos, o que é um procedimento eletivo? É uma cirurgia de vesícula de um paciente que está estável, é uma hérnia de um paciente que está estável, não vai morrer de hérnia, porque está com medo de pegar covid no hospital, mas a ideia é fazer chegar ao hospital apenas quem realmente precisa estar lá. Volto para a história da dengue, às vezes a pessoa está com aquele mal-estar, mas está com sintoma leve de dengue, ela pode esperar o dia seguinte, ser orientada no posto de saúde pelo enfermeiro, pode tirar as dúvidas com os agentes comunitários de saúde, ou no PSF mesmo, com seu enfermeiro, com seu médico, sem precisar se dirigir ao hospital. Onde é que estão os casos moderados e graves de covid? Nos hospitais. Essa semana já estiveram de passagem, nos últimos 10 dias, dois pacientes graves, pelo menos dois, fora os suspeitos, que a gente coloca no isolamento quando faz o teste que vê que a pessoa está negativa, a gente coloca na enfermaria, junto com os outros pacientes, ou libera esse paciente para ir para casa. Mas se o sintoma de dengue é leve, se você já fez seu teste, se você pode esperar o dia seguinte, não procure o hospital para mostrar exame, não é? Não procure o hospital para uma dor de cabeça, claro que a gente não está aqui menosprezando os sintomas, se a pessoa é hipertensa, está com dor de cabeça, tem que ir mesmo, procurar o serviço de saúde. Mas se ela vê que aquele serviço de saúde pode ser prestado no posto de saúde, qual é o dia que tem médico lá? Todos os dias nós temos enfermeiro nas unidades, então não menospreze essa situação que nós estamos vivendo, né? Existe sim, não só o risco de adoecer, como de morrer. E, em relação aos nossos óbitos, pelo menos oito dos óbitos que nós tivemos aqui foram pessoas que foram internadas por outras morbidades, né? e acabaram falecendo de COVID dentro dos hospitais de referência. Isso é muito grave. Fran, vamos mais um aqui, ainda temos cinco minutinhos só. A Samília Oliveira pergunta, Fran, me explica por que uma pessoa que teve contato com quem teve a COVID não pegou a COVID? Isso é um mistério, Samília. É, muito boa pergunta também. Boa, boa. Eu acho que ele é muito pesado, não é não? É o pau, Existem famílias inteiras que não pegam COVID, apenas uma pessoa pega. No meu caso, quando eu descobri, quando eu fiz o teste, testei positivo para a COVID, já tinha dez dias que eu tinha tido o desmaio pela primeira vez. Meu esposo teve, minhas filhas não tiveram COVID, né? Convivendo no mesmo ambiente doméstico, eu deito no colo de minhas filhas, né? Então, assim, não existe ainda uma explicação por que é que alguns pegam e outros não. Se é uma questão de imunidade, se é a parte respiratória, se é porque tomou ivermectin, que é que distribuiu o kit de ivermectin e cloroquina, gente, qualquer remédio, a diferença entre o remédio e o remédio é a dor, ponto. Né? Qualquer remédio utilizado indiscriminadamente, a gente pode piorar a situação do organismo que está recebendo aquela medicação. E no caso da azitromicina ainda é um pouquinho pior, porque a azitromicina ele é um retroviral, é um remédio que é usado até para combater HIV em determinados estados, está no protocolo de HIV, de ataque de emergência, né? Quando a pessoa tem um acidente perfuro cortante ou alguma coisa, faz parte do coquetel, mas é um antibiótico. Então, se você usa um antibiótico indiscriminadamente, você corre o risco de tornar aquele antibiótico ineficaz contra algumas doenças, a tal da superbactéria ou do supervírus, né? Que eu digo que o COVID é um supervírus, que é um negócio assim que a gente não explica, mas existe, não existe explicação ainda científica, alguns estudos apontam que tem a ver com a questão hormonal. Lembra que eu falei lá na palestra que homens morrem mais do que mulheres de COVID? Pois é, existem, isso não é só aqui em Riachão, isso é em vários locais do mundo, e existem alguns estudos que apontam que existe um componente hormonal ou pelo menos genético, mas ainda não foi identificado que componente é esse que torna uns mais predispostos à doença do que outros, né? Lembrando que se você tá de máscara, você não vai... Você tá de máscara e o outro tá de máscara, a chance de transmitir de uma pessoa pra outra é muito menor, infinitamente menor. Aí a importância, né? Ô, Fran, tem mais perguntas aqui, essa você vai responder também rapidinho. Quais sintomas desse novo coronavírus? Achei essa pergunta bem interessante. Quais são os sintomas dessa nova variante? Tem alguma mudança nos sintomas? É isso, os sintomas são os mesmos, mas eu chamo a atenção mais uma vez que o COVID ele não segue cartilha, nem na parte dos sintomas, nem na parte do contágio, nem na parte da prevenção, nem do tratamento. Infelizmente, é uma doença extremamente atípica, embora seja uma das mais estudadas em tão pouco período de tempo, não é? Mas os sintomas são os mesmos, os básicos, né? Febre, dor de cabeça, perda do olfato, perda do paladar, mas tem gente que não tem nenhum desses sintomas e tá com a variante também. Infelizmente, a gente só consegue identificar se aquele COVID que contaminou aquela pessoa é o comum ou é a variante através de um exame genético. O alfob também é pioneira nesse exame e tem feito o rastreamento, por isso que a gente sabe que em Barreiras já tem, em Santa Rita já tem, mas aí eu faço uma outra, chamo a atenção pra um outro fato. Barreiras tá aqui, Santa Rita tá aqui, quem aqui tá no meio? Né? Nós. Então, a gente precisa entender que a circulação da variante depende da circulação das pessoas, certo? E a grande diferença da variante em relação ao COVID-19, aquele que foi identificado primeiro lá em 2019, não é a questão da sintomatologia, é a questão da rapidez com que ele adoece, com que ele se espalha sobretudo, com que ele adoece as pessoas e pode trazer ao óbito, certo? Mais uma. Eu já tive perda de paladar e de olfato por algumas semanas, isso poderia ser algum sintoma, poderia ser o COVID? Pode, pode ter sido o COVID. E aí, eu já adiantando uma outra pergunta que pode surgir por conta dela, e aí, como é que eu sei se eu tive COVID ou não? Existe um teste que é chamado teste sorológico, onde o sangue do paciente é removido, é feito todo um processo em laboratório e aquele sangue, ele é testado para ver se a pessoa tem IgG, que é a imunoglobulina G, é uma célula de defesa que a gente produz depois de ter algum tempo de contato com o micro-organismo e o IgM, que é aquele que a gente produz naquele momento, então, que tem contato com o vidro durante o período da infecção, certo? Então, se a pessoa dá IgM negativo e IgG positivo, ela sabe que ela já teve a doença, mas lembra também que eu falei que algumas pessoas depois de poucas semanas ou poucos meses, elas já zeram o IgG e o IgM? Pois é, então, em alguns casos, a pessoa teve Covid, faz a sorologia, dá tudo negativo, como se ela nunca tivesse tido o Covid, mas não tem como a gente afirmar isso com certeza, não, você não teve Covid, pode sim ter sido um quadro de coronavírus, lembrando também que outras doenças podem desenvolver, a pessoa pode ter uma gripe muito forte, por exemplo, a pessoa pode desenvolver a anosmia, que é a ausência do olfato, e a agiausia, que é a ausência do paladar. Ok, Fran. Fran, a gente tem muitas perguntas aqui, tem algumas perguntas ainda, mas, infelizmente, por conta do nosso tempo, nós vamos entrar agora com o psicólogo Emmanuel Messias, que está nos aguardando, ele vai nos fazer uma palavra, não podemos deixá-lo de ouvi-lo, porque ele tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra muito bem-vinda, e assim, Fran, a gente quer te agradecer com a sua disponibilidade, com a sua prontidão em aceitar o convite, estar aqui esclarecendo, respondendo as dúvidas dos nossos alunos, a gente ainda tem aqui bastante perguntas, a Micaela, a Jennifer, o Pedro Rodrigues, tem vários perguntas. As meninas! Tem, tem muitas meninas, a Amanda Cristina, essa da... Vamos fazer o seguinte, você pode me passar, você pode me passar essas perguntas, vou responder com o maior prazer, posso, inclusive, quando a gente terminar aqui a palestra, produzindo essas respostas, para mandar para os alunos do Rodolfo, e agradeço mais uma vez essa oportunidade de ouro, que é explicar para nossos jovens, nossos adolescentes, o que é COVID, mais uma vez, enfatizando que informação, estar bem informado, procurar as informações da forma correta, nas fontes corretas, confiáveis, é a forma melhor que a gente tem de combater qualquer problema, seja uma doença, seja uma situação, uma situação de guerra, né, vamos que a gente estivesse enfrentando qualquer problema na nossa vida, se você, uma situação particular, se você procura informação na fonte certa, você consegue resolver melhor, certo? Então, um abraço a todos, obrigada pela oportunidade. nós que agradecemos, e com certeza se terão outras oportunidades, e a gente vai te chamar, a gente vai te trazer outras vezes aqui para conversar mais com os nossos alunos, viu? Tirar as dúvidas, joia, espero que depois que tudo isso passar, a gente possa voltar nossas palestras presenciais, nossos encontros, que também são bastante produtivos, mas a hora não é agora, tá certo? Abraço, para todo mundo se proteja, usem máscara, limpem as mãos e obedeçam as leis dos decretos, tá até na Bíblia isso, né? Tchau, abraço. Exatamente, obrigada, Deus abençoe sua vida. E agora a gente tá entrando aqui com a querida Manoel Messias, que infelizmente na segunda-feira não foi possível, né? Por conta da internet, os probleminhas de conexão, agora ele tá entrando aqui na nossa live, é Manoel, nos ouve? parece que tá travada a imagem aqui. Acho que tá travado também a conexão com o psicólogo Emanuel. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue entrar. Deixa, tá tentando novamente. então, aluno, enquanto o psicólogo Emanuel vai adentrando aqui a nossa live, eu quero agradecer vocês pelas perguntas, como nós falamos, depois a gente vai dar um jeito de trazer a Fran novamente, fazer uma live só com ela, para vocês tirarem todas as dúvidas, né? Fazerem os seus questionamentos. obrigada pela participação de vocês, alunos, vocês abrilhantaram essa apresentação, né? No final, aí, participando com as perguntas, é isso que a gente quer de vocês, essa interação, porque tudo isso é informação, tudo isso é conteúdo, tudo isso é importante para a nossa formação, para a nossa vivência nesse contexto que estamos, né? de pandemia, de medo, muitas vezes, mas que todas essas informações que a nossa secretária Franciane trouxe, você possa, não só ouvir, mas que possa exercer, né? Exercer as instruções, exercer o protocolo, né? Usar a máscara ao sair, usar o álcool gel, e ter todos esses cuidados, né? Para que nós tenhamos um ano de 2021 abençoado. Acho que o Emanuel está entrando. Está travado ainda a imagem com ele. Emanuel, me ouve? Bom dia. Oi. Bom dia, Emanuel. Seja bem-vindo. Bom dia. obrigada. Eu estava falando aqui, infelizmente, na segunda-feira não foi possível, mas hoje vai ser, né? Já está sendo. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada pela sua prontidão, né? Em aceitar o nosso convite, em estar aqui conosco. Nós acabamos de conversar, acho que você deve ter visto por aí com a nossa querida Franciane. E agora, teremos um momento, assim, com você, né? trazendo, assim, a sua palavra de autoestima que você sempre tem, essa palavra de força, essa palavra de sabedoria que Deus tem te dado, que você possa trazer essa palavra para os nossos alunos, né? Nesse momento. Fique à vontade, Emanuel. Seja bem-vindo. muito bom estar aqui com vocês, certo? É uma manhã maravilhosa de podermos falar um pouquinho sobre algo que é muito por dar com as adversidades que nós temos passado por esse período de adversidade, né? Que é quando a gente precisa mais desenvolver essa capacidade aí de resiliência, né? Ter resiliência é o quê? É a capacidade de passar pelos problemas mesmo sem ser afetado. Então, é algo muito forte para a gente ver essa habilidade de poder pelos problemas e, ainda assim, não ser afetado, que é algo que a gente precisa trabalhar dentro dessa questão da pandemia, certo? Mas existem algumas competências para que a gente consiga desenvolver essas habilidades. E tem aqui algumas habilidades que eu queria focar nesse período nosso aqui para que você também anotasse aí e você pudesse também desenvolver algumas questões importantes dentro dessas competências sócio-emocionais. Eu queria me apagar um pouquinho delas aqui que são importantes para a gente começar a viver mais, certo? É possível a gente viver saudável em um momento tão terrível que a gente está vivendo? É sim. É possível e a gente precisa adquirir essa possibilidade para fazermos diferente, certo? Fazermos diferente e eu acreditar que eu posso sair de uma situação tão terrível e, ainda assim, eu posso ir para um lugar tão bonança que eu possa viver realmente algo mais saudável, certo? Eu queria que você adotasse aí essas cinco conferências sócio-emocionais que eu queria me aderir hoje nessa manhã para que a gente consiga desenvolver aqui algumas habilidades sobre elas, certo? A primeira dela é o autoconhecimento, certo? O autoconhecimento, as tomadas de responsabilidades, habilidades sociais, também consequências sociais, que são a forma como a gente vai lidar com essas questões aqui, certo? Então, quando a gente para para pensar um pouquinho sobre esse autoconhecimento, eu pergunto de imediato para você e eu queria que você passe aqui no chat, tá? Eu não sei se eles conseguem aqui bem no chat, mas eu queria que você respondesse para mim quem realmente você é? Quem realmente você tem se tornado? Ou até mesmo quem realmente você é? com as decisões que vem feito na sua vida? O autoconhecimento faz a gente perceber o quão importante nós nos tornaremos quando eu passar por alguma situação indesejada. Então, eu saber quem eu sou me faz eu perceber que eu não sou aquilo que as pessoas estão falando, eu não sou aquilo que as pessoas estão imaginando sobre mim. Então, o conhecimento tem alguns aspectos que eu queria que você colocasse aí, tá? Então, temos o autoconhecimento, dentro disso vem a auto-percepção. Então, quando eu tenho essa percepção sobre mim, tudo que as pessoas falarem ou pensarem sobre mim não será verdade. É aquela coisa, né? Às vezes, a mentira do outro se torna verdade dentro de nós e aí a gente começa a viver exatamente a percepção do outro. Que a percepção do outro é uma questão de interpretação que o outro faz sobre mim. Mas não é algo que eu sou. É algo que ele está interpretando, certo? Então, dentro desse autoconhecimento existe o quê? A auto-percepção. Só que existe um outro aspecto bem importante também, que é o aspecto da identificação da sua emoção. Pensar nisso me traz essa emoção. Agir dessa forma me traz essa emoção. Então, eu aprendo o quê dentro desse autoconhecimento? A identificar questões emocionais que possam existir dentro de mim. Aí vem o terceiro ponto, que é o conhecimento dos pontos fortes e fracos que você tem. Ah, aquela atitude do outro faz ser, às vezes, vulnerável. Aquele comportamento ou aquela atitude do outro me faz ser vulnerável. Então, eu começo o quê? a me conhecer, a identificar e perceber quem eu sou dentro daquela situação ali indesejada. Certo? Então, o reconhecimento dos pontos fortes e fracos é você conseguir sair, sobressair aos problemas que você possa enfrentar dentro da pandemia, dentro dos seus problemas de relacionamento, dentro dos seus estudos, para realmente perceber quem você é verdade aí. Certo? Então, vamos lá para o outro. outra situação que é a autoconfiança. Certo? Então, a autoconfiança faz você perceber que, olha, eu posso fazer aquela situação ali. Eu posso fazer diferente essa situação. Então, você começa a ter uma autoconfiança, só que não é que as pessoas estão falando, é confiança mesmo. Para isso, a autoconfiança. O que é que tem que ser? Você precisa conhecer. Então, a competência que eu preciso que você se conhece, você é o quanto você se conhece. Porque o autoconhecimento faz você ter uma habilidade de sobressair as adversidades e os problemas que você possa enfrentar. Compreendido esse primeiro ponto? Ok? Então, a primeira competência emocional é qual? É o autoconhecimento. O autoconhecimento que dentro dela tem o quê? A auto-percepção, a identificação dos seus pontos, das suas emoções, o reconhecimento dos seus pontos fortes e fracos e a autoconfiança. Ok? Vamos para a outra. O autocontrole. Quem tem controle das suas emoções? Quem tem controle das suas emoções? a gente vê um problema e logo de imediato a gente vai por aquilo, a gente quer brigar por aquela situação, a gente quer fazer um fuso aí naquela situação, sendo que isso faz o quê? Isso está me fazendo mal. Então, quando eu percebo que eu tenho um autocontrole, aí é outra coisa, eu preciso conhecer também. O autoconhecimento me faz eu também perceber o quê? E o que é necessário eu apunto em quatro pontos muito importantes que eu queria que você guardasse dentro de você sempre que você tomar uma decisão. sempre que você passar por um problema ou uma dificuldade eu queria que você fizesse esses quatro passos que se você quiser você vai aprender a ter um autocontrole sobre você. Quais são eles? Quais são eles? Parar, pensar, analisar. quando a gente passa por um problema de dificuldade o quarto passo a gente já quer tomar tudo de quando parou não pensou não analisou e certamente a gente vai dar mal vai estar fazendo mal para nós mesmos dentro dessa situação. Então, começa a ter um controle sobre nós, certo? dentro da questão do controle existe o controle das minhas pulsões não dá para a gente viver de forma só que eu viva com pulsão não eu preciso parar analisar a situação e falar assim o que isso vai fazer de mim? Esse comportamento do outro o que ele vai fazer de mim? Será se eu ir para cima para brigar isso vai resolver? não vai só vai causar mais problemas tá? dentro dessa controle a gente precisa também estar atento a nossas pulsões certo? Dentro disso também a gente vai controlar o que? A gente vai controlar o nosso estresse muitas vezes quando a gente não para não analisa não toma uma atitude a gente tem um sentimento também depressivo dentro disso tá? vem também dentro desse autocontrole gente a disciplina a disciplina a gente precisa aprender disciplinar nós mesmos isso não pode acontecer nós continuar fazendo porque isso vai me causar um dano muito lá na frente por isso que é muito importante a gente estar o que? atento ao autocontrole para que a gente consiga ter o que? uma automotivação um planejamento das nossas organizações e a gente começa a perceber que eu sou mais que do que o outro então quando eu sou mais importante que o outro eu começo a então a digerir coisas saudáveis para a minha vida eu começo a desenvolver habilidades que eu possa sobressair dentro daquela perspectiva ok? aí vem a outra coisa gente então a gente já falou sobre o que? autoconhecimento o autocontrole e agora a gente vai falar sobre a consciência social o que que é isso é a tomada de perspectiva muitas vezes a gente está dentro de uma sociedade muitas vezes a gente está no trabalho a gente está na escola e a gente vive uma vida sem uma perspectiva entende? essa consciência social é o que? é a empatia o que que é empatia? é eu pegar o problema do outro? não não é isso empatia a gente tem que ver com o que? eu saber qual é a dor do outro eu me colocaria como seria eu ali dentro? como seria como eu ia me ver ali dentro daquela situação? começo a então a digerir de forma saudável a minha existência dentro dessa sociedade então vem a tomada de perspectiva vem a minha empatia para saber que aquela porra situação tem uma situação que eu posso fazer e que eu não posso fazer eu preciso saber diferenciar isso vem a questão também de reconhecer as adversidades isso é um ponto bem importante a gente precisa aprender a reconhecer as adversidades que posso estar dentro das minhas das minhas competências para que eu posso fazer ou não posso fazer que eu consigo ou não consigo a gente precisa ter essa situação também e também a gente aprende dentro dessa consciência social o respeito dos outros o quanto você tem respeitado os outros as necessidades dos outros medo dos outros o quanto você tem respeitado o conhecimento do outro você entende isso? que as competências socioemocionais elas me fazem ser pessoas melhores e não melhores por isso que é muito importante a gente estar sempre atentos às minhas competências o que eu posso fazer o que eu posso desenvolver para que também existe um respeito ao outro e também que eu tenho um compromisso social dentro dessa minha consciência social aí vem as questões das habilidades sociais que é o que gente é a percepção social é a comunicação é ser assertivo o que é ser é ser pessoa que traz verdade a pessoa que adeira as coisas ser feito de forma verdadeiras muitas vezes a gente tem vivido uma vida uma vida na sociedade como se não tivesse um sentido melhor e a gente vai viver sempre danos muito maiores para a nossa vida por isso que é uma coisa que a gente é essa habilidade para que a gente consiga é que a sua fala está travando bastante a internet não está ajudando está muito picotada não está dando para te ouvir direito porque está picotando muito a fala a imagem está travando vê se melhora aí tem como está me ouvindo travou percebe que nós somos verdade dentro construção acho que a Manuela é saudável e tem pessoas compreendido e aí vem a ele não está me ouvindo acredito realmente não está dando para acompanhar porque está travando muito Manoel você me ouve Oi eu acho que o Emmanuel está com um probleminha lá na na internet dele está travando picotando muito a fala eu acredito que não vai dar para ele concluir a sua fala vamos dar um tempinho lá para ver se ele consegue retomar se ele conseguir se conectar lá melhor a gente retorna com ele ele não está dando para entender não está dando para ouvir está muito cortado enquanto ele vai se organizando lá para tentar resolver o probleminha a gente vai continuar aqui com a nossa programação convidando o professor mais um dos nossos professores da área de exata é o professor Vilásio vamos ver o professor ouvir o professor Vilásio enquanto ele vai se posicionando ali vamos Vilásio pronto Vilásio está entrando bom dia Vilásio bem-vindo seu microfone está fechado Vilásio bom dia me ouve agora ouço sim pode falar pode se apresentar fique à vontade bom dia a todos aos nossos colegas professores que estamos aqui desde o dia 8 na escola trabalhando dando o máximo de nós para que assim possamos levar uma aula de qualidade para os nossos alunos como todos aí já me conhecem eu vou me apresentar mais uma vez eu me chamo Vilásio professor de matemática e física aqui na escola estou aqui vestido uma camisa verde usando um óculos que as vistas ao longo dos anos foi arruinando estou utilizando óculos coisa que eu não gosto de fazer muito aqui atrás aqui na nossa lousa aqui temos a frase aqui onde a matemática está em todas as partes temos aí fórmula de matemática temos ali um cubo temos aqui uma função somatório tem uma equação de Torricelli e uma função cenóide aqui galera aí deu para visualizar como está caracterizada aqui a sala de aula mas antes de começar eu quero dar um bom dia aos nossos alunos salve salve os alunos nossos gostam do salve salve o Antony é o dono desse salve salve aí e aí a todos os alunos da escola é um prazer estar falando para vocês mas antes de começar se vocês observaram a Franciane ela fez uma provocação aí sobre a taxa de letalidade que está acontecendo no município no estado no país no mundo com relação ao vírus que nós temos hoje aqui que é o a covid e assim na hora que ela falou lá deu vontade aqui de pegar esses dois pincéis aqui ó que é uma das nossas ferramentas para nossas aulas e construir aqui uns gráficos aí de barra gráfico de de linha e dar aula aqui de estatística para os alunos mostrando como é o comportamento dessa taxa de letalidade aí construir o gráfico semanalmente gráfico mensalmente fazer uma comparação mas quando ela falou dessa taxa existe duas taxas a taxa de mortalidade e essa taxa de letalidade nesse caso o que ela se referiu foi a de letalidade onde é o chamado de case fatality que é em inglês ou proporção de casos fatais que ele estima a proporção de mortos em meio aos casos confirmados e identificados e nesse caso existe dois tipos de casos de letalidade existe aquele quando se cessa uma pandemia quer dizer quando a pandemia é controlada e aqueles aquelas taxas onde a pandemia está em curso que é nesse caso que está tendo no Brasil que a pandemia ela não foi controlada ela está em curso aí existe duas maneiras de calcular essa taxa essa taxa nossos alunos sabem o que significa calcular um consciente calcular uma uma divisão por exemplo se a pandemia tiver cessado era só pegar aí o número de mortos pela doença e dividir pelo número de casos confirmados mas como ela está em curso o que se faz pega lá o número de mortos divide pela soma do número de mortos mais o número de casos confirmados da doença mas é confiável estatisticamente não porque aí existem várias outras variáveis mas é o que se utiliza para fazer esses cálculos e essas taxas para essa letalidade que foi mencionada pela doutora Franciane que nos antecedeu olha o tamanho voltando aqui para a gente responsabilidade nossa de exatas na segunda-feira tivemos o pessoal de linguagem ontem de humanos deram show foram brilhantes e assim a responsabilidade nossa é muito maior nós temos que fazer algo bem feito para porque os meninos deram show na live temos aí a Normate que está conduzindo brilhantemente como alguém ontem lá no youtube colocou eu não sei o que você eu ia dar Fátima Bernardes e vice-anorme conduzindo essa live ela está de parabéns brilhante Roberto conduzindo e baixou o aplicativo foi a nossa salvação eu não vou citar o nome de todos aqui porque vai acabar prolongando a nossa diretora que é uma pessoa excepcional paciente uma pessoa mesmo que está aqui só para ajudar a escola e ajudar os nossos alunos e aqui na nossa live as nossas aulas agora vão ser todas as aulas interativas aulas online nós não sabemos quando retornamos as nossas aulas presenciais mas eu creio que vai ser de grande valia de grande importância principalmente para os nossos alunos hoje que é chamada de geração Z que é os alunos mesmo que são antenados as nossas eu deixei esse pincel aqui que parece que é um vício não aguento ver um pincel já estou para lá e deixa para a próxima semana então os nossos alunos não tem dificuldades para trabalhar com os recursos tecnológicos eu garanto que eles têm muito mais facilidade do que os nossos professores então eles vão dar um show agora sim o que nós queremos o que nós precisamos é do comprometimento dos nossos alunos que eles acessem todas as plataformas que ele tire as dúvidas e que não deixe acumular as atividades eu tenho muita coisa para falar e aí o tempo está passando ainda tem mais Roberto aí depois e o dele parece que é longo assim antes da continuidade eu vou pedir a colega Norma Eri que solicita um vídeo que eu já assisti ele umas três vezes eu gosto muito que é um vídeo de matemática onde ele fala que qualquer pessoa pode aprender matemática eu não vou falar dele aqui resumir não porque ele vai perder o sentido então eu vou pedir que esse vídeo passe aí para que vocês possam assistir e ver a importância que é a matemática em nossa vida e ver que qualquer pessoa pode sim aprender matemática meu amigo Robert Val que está aí Elielto e ver Obrigado. Obrigado. Como é que eu sei disso? Dá uma olhada nessas notícias. Em especial, queria te mostrar esse gráfico. Na verdade, esse gráfico é de 2018, mas eu garanto para você que a realidade não mudou muito até hoje. Olha só o gráfico do quinto ano do ensino fundamental. 33% dos alunos estão no nível insuficiente de matemática e 51% no nível básico. Significa que só 15% estão no nível adequado. E esses dados não são só de escola pública. Também tem incluso algumas escolas privadas. Então não é só escola pública que está na brincadeira. Agora compara com o terceiro ano do ensino médio. 31% estão no nível suficiente de matemática, sendo que 22% estão no nível zero. Ou seja, alunos não sabem absolutamente nada de matemática. E 23% estão no nível básico. E só 4,5% no nível adequado. 4%, ou seja, a cada 100 alunos, só 4 do terceiro ano do ensino médio estão no nível adequado de matemática. Assustador, né? Dá uma olhada nesse outro. Isso aqui são os resultados de um exame internacional, que é feito em vários países, que analisa leitura, matemática e ciências. Dá uma olhada no gráfico dos últimos anos de matemática. É importante dizer que são 79 países avaliados. E o Brasil em matemática ficou em 70, ou seja, é praticamente um dos últimos. E se você ver aí o melhor resultado foi em 2012, e aí nos anos seguintes decaiu a nota. E como era de se esperar, o top 3 dos países que tiveram o melhor desempenho nesse exame são países asiáticos. E eu sei que é cultural a gente ter isso em mente, que asiático vai melhor em matemática. Existe, dentre vários motivos, existe um motivo bastante forte, cultural, que faz toda a diferença nesse desempenho deles em relação aos outros países. Mas o que eu quero te mostrar com esses dados, a princípio, é mais um reconhecimento da realidade brasileira na questão da educação, principalmente em matemática. A matemática, ela é muito mais do que simplesmente fazer uma conta, encontrar o X, resolver uma equação do segundo grau, coisas do tipo que a gente está acostumado no ensino médio. Querendo ou não, ela está diretamente associada com o desenvolvimento de um país. Ela é a base de toda a tecnologia que se pode desenvolver. Eu garanto para você que do ponto de vista de ciência e tecnologia, o mundo não seria o que ele é hoje em matemática. É impossível. Qualquer coisa que você olhar ao seu redor, inclusive, exatamente esse momento que a gente está conversando, através da internet, de uma plataforma de vídeo, de um celular ou um computador, absolutamente nada disso existiria sem o avanço da matemática na civilização humana. Então, esse cenário do Brasil não é simplesmente uma análise de uma nota numa prova só para ter uma competição entre os países. É literalmente um dos grandes fatores que impede um avanço tecnológico maior. Então, é importante que você reconheça o impacto desse conhecimento numa sociedade. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. Agora, a gente pode tentar esmiuçar alguns motivos que justificam esse desempenho do Brasil nessas provas. A gente poderia aqui listar vários, mas existem alguns que não são tão óbvios e que é investigado por alguns pesquisadores, inclusive internacionais. Eu diria que o primeiro deles, que é fundamental, é uma crença limitante de que matemática não é para todos. Começa por aí quando o aluno, lá desde a infância, já começa a injetar na cabeça dele que matemática é só para gente inteligente, é só para gênios, ou inclusive o que eu, enfim, já vi dados sobre, é que matemática só é para homens. Isso também já vi e é uma crença absolutamente sem fundamento. Eu posso te provar que matemática não é só para homens, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. O que é importante é que a mentalidade, para qualquer assunto que você for aprender, ela impacta diretamente no seu desempenho. Se você não acredita que você é capaz de estudar e aprender esse assunto, por mais que você tente, o seu subconsciente vai te trair. Ele, de uma forma sutil, ele vai ficar te relembrando dessa crença. E o problema é que essa crença, na maioria das vezes, ela é injetada tanto pelos pais que, pelo ser brasileiro, também não tiveram uma boa experiência com matemática, inclusive pelos próprios professores de matemática. Sim, isso é verdade. Existe professor de matemática que nem ele mesmo gosta do assunto, ou nem ele mesmo acredita que ele pode dominar aquele assunto. Então, começa daí, de uma forma sutil, a mentalidade da criança, do pré-adolescente, já vai sendo modificada com essas crenças. E como você viu nos gráficos que eu mostrei no início do vídeo, tem uma mudança brusca do quinto ano do fundamental para o terceiro do ensino médio. E é exatamente por isso. Nesse intervalo, a criança começa a perceber que existe essa crença na sociedade que ela está inserida ali. E aí, aos poucos, ela vai desacreditando que ela é capaz. E uma crença bastante parecida e super forte é que saber matemática é como se fosse uma crença de dom natural que ou a pessoa nasce com ou a pessoa nasce sem. Isso também é completamente uma mentira. Inclusive, eu vou ler aqui uma frase para você de uma pesquisadora que insiste bastante nesse assunto de aprendizagem de matemática, que é o seguinte. Embora eu não esteja dizendo que todo mundo nasce com o mesmo cérebro, estou afirmando que não existe essa ideia de cérebro matemático ou dom matemático como muitos acreditam. Ninguém nasce sabendo matemática e ninguém nasce sem a capacidade de aprender matemática. E o que, infelizmente, acaba influenciando muito em como você vai lidar com a matemática são suas experiências na infância. Como essa mesma pesquisadora diz, as primeiras experiências perniciosas que as pessoas adquirem com a matemática fecham as portas para o resto da vida. E eu, inclusive, pessoalmente, já conheci pessoas que tiveram alguma experiência tanto traumática com a matemática na infância e que, hoje em dia, têm dificuldade de aprender essa matéria porque, de uma forma ou de outra, no cérebro dela está cravado que ela não é para aquilo ou que essa matéria é só para algumas pessoas. Então, o que eu quero te dizer é que um dos principais fatores para você aprender matemática ou, na verdade, qualquer assunto, mas especialmente matemática, é a sua mentalidade. E o argumento que eu ponho para confrontar essa sua ideia é simplesmente o que você tem e que todo ser humano tem, que é um cérebro. Se você tem um cérebro, eu garanto para você que você é capaz de aprender matemática. Simplesmente pelo seguinte. Sucessivos estudos demonstraram a incrível capacidade do cérebro de crescer e mudar em um período muito curto. Quando aprendemos uma nova ideia, uma corrente elétrica dispara em nossos cérebros, passando por sinapses e ligando diferentes áreas cerebrais. Se você aprende algo em profundidade, a atividade sináptica cria conexões duradouras em seu cérebro, formando caminhos estruturais. Contudo, se você visita uma ideia apenas uma vez ou de uma maneira superficial, as conexões sinápticas podem ser apagadas como sucos feitos na areia. Então, o ponto é, se você tem um cérebro, o cérebro tem uma característica que a gente chama de plasticidade cerebral, que permite que ele crie conexões novas, mude a sua estrutura, dependendo do estímulo que você dá para ele. Ele literalmente pode crescer enquanto você aprende algo novo com profundidade. Como você acabou de ver, se você só visita uma ideia uma única vez, ela acaba sendo apagada. Por isso que existem técnicas para você fortalecer esse conhecimento. Mas o ponto é, se você tem um cérebro e o cérebro tem essa característica, você consegue aprender qualquer coisa. E não pense você que aprender, principalmente a matemática, é simplesmente ir em uma aula ou sentar a bunda na cadeira e fazer exercícios. Não é só isso. Inclusive, tem diversas maneiras muito mais divertidas de você aprender matemáticas sem ficar só nessas técnicas tradicionais. que, em geral, para início de conversa não funcionam muito bem. Talvez você pense, ah, mas nem todo mundo nasce com a mesma estrutura cerebral. E aí, nas palavras da pesquisadora, te diz o seguinte, As eventuais diferenças cerebrais com as quais as crianças nascem não são nem de perto tão importantes quanto as experiências de crescimento cerebral que elas têm ao longo da vida. Então, esse é outro argumento que tem que deixar de ser verdade para você a partir desse momento. Se você ainda não está convencido que o cérebro é tão poderoso quanto você acredita, vou te contar a história de uma garota, cujo nome é esse, e na época que isso aconteceu ela tinha 9 anos. Essa garota, naquela época, ela sofria de convulsões e essas convulsões os médicos não conseguiam controlar ela. Então, estava chegando num ponto, talvez pela frequência, pela intensidade dessas convulsões, chegando num ponto que os médicos não conseguiam mais controlar. E aí, o médico que cuidava dessa garota, talvez como último recurso, teve a ideia de remover metade do cérebro da garota. Todo o hemisfério esquerdo, como se fosse a última cartada para conseguir controlar essas convulsões. E aí, a cirurgia deu tudo certo, foi bem sucedida, só que a garota ficou paralisada. Isso provavelmente já era de se esperar, afinal, removeu metade do cérebro. Só que os médicos previnham que essa garota ficaria dessa forma, paralisada, por muitos anos. Porque o lado esquerdo do cérebro controla os movimentos físicos. E aí, meio que o inesperado aconteceu. Conforme as semanas e os meses foram passando, ela começou a surpreender os médicos, porque ela estava recuperando as funções dos movimentos. Agora, como é que isso pode acontecer, já que a parte do cérebro responsável por isso foi removida? E o fato é que o lado direito do cérebro estava desenvolvendo conexões necessárias para realizar as funções do lado esquerdo. Inclusive, o cérebro dela cresceu de uma maneira que eles não previam, não imaginavam ter um crescimento tão rápido. E o que mostra o poder dessa característica, que é a plasticidade cerebral. E você, todo ser humano, tem essa característica. E passado um tempo, essa garota já corria e brincava igual uma outra criança normal. Só teve uma leve marca, um ligeiro mancar, como se fosse o único vestígio daquela cirurgia que removeu metade do cérebro dela. E claro, ela não tinha mais as convulsões. Então, o que eu quero que você reflita? Se essa garota, que sem metade do cérebro, recuperou os movimentos e reestruturou o cérebro, fez o cérebro crescer de novo, você acha que você não é capaz de aprender matemática? Essa é a principal motivação real que eu quero te passar nesse vídeo. Agora, existem os comos. O primeiro como é você mudar essa mentalidade que eu acabei de te falar. A mentalidade é o pilar que vai sustentar todo o conhecimento que você vai tentar construir em cima. Porque se não, em qualquer momento que você enfrentar uma dificuldade séria, cavar um assunto, errar coisas do tipo, essa crença vai simplesmente ressurgir na sua mente e te lembrar que você é uma criança. Então, a primeira coisa que você tem que deletar do seu cérebro. Porque o fato é que todo mundo, durante um aprendizado, erra. Porque é assim que a gente constrói um aprendizado. Seja você de exatas ou de exatas, todas as pessoas erram e aprendem com aquele erro. É nesses momentos que o seu cérebro ativa regiões que vão ajudar a consolidar aquele conhecimento e fortalecer aquele ponto que você errou e, potencialmente, não errar mais. Então, você, para isso acontecer, tem que mudar a mentalidade. Existem outros passos importantes para você aprender essa matéria e um deles é o interesse. O interesse é um outro detalhe sutil, mas super fundamental depois da mentalidade. Porque, normalmente, quando você está em uma sala de aula, aquilo é exposto de uma maneira muito ferramental e que, com certeza, em pelo menos um assunto de matemática, veio a seguinte pergunta na sua cabeça. Para que isso serve? E eu confesso que essa pergunta veio, inclusive, só que as chances são que você não vai conseguir uma resposta dentro de uma sala de aula. porque, às vezes, nem o seu professor sabe a resposta, com todo o respeito aos professores, mas, estatisticamente, é isso que acontece. Às vezes, nem o professor sabe para que aquilo serviu ou por que seria interessante você aprender aquilo. E é aí que está um grande problema. Quando a gente não vê uma real motivação para aprender um assunto, a não ser simplesmente passar de ano, fazer uma prova, passar de boa, fica muito mais difícil você consolidar aquele conhecimento. Então, como eu já falei no início desse vídeo, a matemática é muito mais do que aquilo que talvez você ache que ela é. Inclusive, ela é muito mais interessante e resolve problemas que talvez você nem imagine. Então, conseguir, de alguma maneira, despertar o seu interesse por assunto é um outro grande pilar para que você consiga aprender matemática efetivamente. Claro que aí existem N formas de você despertar o interesse. cada assunto é de um jeito e cada pessoa vai encarar isso de uma maneira diferente. O que eu estou expondo aqui são os pontos críticos que são sutis e pouca gente fala dele. Inclusive, eu vi poucas pessoas na internet tentando discutir esses temas na aprendizagem. Mas eles são super fundamentais e vão mudar totalmente o jogo. E a questão do interesse, eu já vi de muita gente falar, mas eu não sou de exatas, eu não quero seguir nenhuma carreira de exatas. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa despertar o interesse a ponto de querer seguir uma carreira nessa área. Às vezes, esse interesse que eu quero dizer pode ser o interesse como diversão. Porque, já que você tem matemática, às vezes, jogando. Você consegue melhorar o seu raciocínio lógico, que é uma outra ferramenta fundamental, simplesmente jogando um jogo, um aplicativo, um jogo de tabuleiro, coisas do tipo. E, além da diversão, você pode ter um interesse mais competitivo. Tem gente que gosta de aprender matemática para conseguir, em determinado jogo, ter vantagens a mais. Porque, sim, existe uma área na matemática que só estuda a estrutura de jogos. E você, sabendo um pouco dela, você consegue ter vantagens em determinados jogos, inclusive estratégias para você ganhar sempre. Então, tem várias nuances que podem despertar o interesse para você em matemática. Mas ele também é um fator fundamental. E, claro, você, na posição de uma criança ou pré-adolescente, o dever de despertar esse interesse em você, normalmente, é de um professor do lado. Só que, se eles não são expostos a esses recursos, eles também não vão conseguir mostrar isso para a criança ou para o pré-adolescente. E aí, isso acaba afetando mais o aprendizado. E, entre esses e alguns outros pontos que são fundamentais para você aprender matemática, o intuito desse vídeo é que eu queria te mostrar que você e qualquer pessoa pode e até deve, na maioria dos casos, aprender matemática. E eu espero ter te convencido de que os fundamentais, a mentalidade, o interesse de outros, vão fazer toda a diferença no seu aprendizado. E que o seu cérebro, que é um órgão absolutamente incrível e que você e todo ser humano tem, te dá essa possibilidade de aprender matemática e qualquer assunto. Basta você ter esses fundamentos que eu falei. Agora, você pode estar na situação do seguinte, beleza, eu concordo com você, mas eu queria saber como eu faço isso. Como é que eu mudo essa mentalidade ou como eu desperto esse interesse? E o que eu posso te falar, por enquanto, é que se você quer aprender tudo isso e mudar sua mentalidade, você precisa acompanhar a gente aqui nesse canal. O projeto desse canal é muito focado nisso, tanto no canal do YouTube, que você poderia ter muitas das 3 algumas becas no Facebook. Oi… Hobb... Oi, Avilásio, me ouve? Oi, eu estou te ouvindo. Bom, você pode concluir aí a sua fala, sua participação. Deixa eu só resolver ali a questão do vídeo que ainda está na tela. Pronto. Pronto? Pronto, pode falar. Meus caros alunos, para fechar o vídeo, que é interessante, tudo que é aquilo que nós vamos fazer, nós temos que gostar, nós temos que ter interesse. Eu vou fechar, não vou prolongar, porque ainda tem o professor Roberto. Tem uma frase do jogador de golfe, chamado de Taigo Lutz, que ele diz o seguinte, que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O que ele diz? Quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Então, é igual matemática. Matemática, você tem que gostar, você tem que exercitar. Quanto mais você resolve o problema, mais resolve desafios, mais você vai aprender, mais você vai desenvolver a sua mente. Exemplo, estava aquela garotinha lá, que vocês viram lá no vídeo. Então, o segredo de matemática é isso, é você gostar, é você desenvolver as atividades, para que assim você venha a aprender. Só se aprende matemática com treino e exercitando, não tem jeito. Nós também, eu preocupado com o que eu já vi dos nossos alunos em sala de aula, é com relação ao aprendizado de você de geometria. E aí eu estou pensando, juntamente com o Roberto, nós fazermos o treinamento CERC. O que é o treinamento CERC? Nós vamos catalogar questões de geometria das OBMEPs anteriores, tanto nacional quanto internacionais, e estar aplicando para vocês no Google Sala de Aula, quando tiver nesse momento de pandemia e com aulas online, e presenciais quando nós retornarmos. Para que assim vocês podem ter o crescimento intelectual e superar dificuldade nessa área, que é bastante delicada, que é a área de geometria. É um pensamento que eu estou tendo aqui, aí eu vou conversar depois com o Roberto, para a gente estar elaborando esses questionários aí, essas atividades que vai se chamar treinamento CERC de geometria para todos os alunos da escola. Eu agradeço o espaço, agradeço aos professores, aos alunos, por ter paciência de estar nos prestigiando até esse horário, que eu sei que deve estar aí todo mundo com fome. Tenha um bom dia, e vamos aguardar agora o nosso professor Roberto. Aqui é, Vilar, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, pela sua fala. E eu acredito que é bem isso que você falou, né? O exercício da matemática é o que vale a... Voltei, voltei. Obrigada, professor. Vilar, eu quero agora convidar... Eu quero agora convidar a professora Larissa. Larissa está ali quietinha, mas ela está nos acompanhando. Bom dia, Larissa. Já quase boa tarde, né? Pois é, boa tarde, gente. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, boa tarde. Obrigada, Normaide. E aí, pessoal, quanto tempo, né? Espero que todos estejam bem. Eu não vou me prolongar muito, porque vocês estão com fome, eu estou com fome. Eu acredito que a fala do professor Roberto é bem importante. Então, eu vou só me apresentar para os que não me conhecem e para os que me conhecem. Meu nome é Larissa. Eu sou professora de química, dou aula nos turnos matutino, vespertino e noturno. Eu sei que o momento não é fácil para ninguém, mas eu acredito que com um pouquinho de paciência e muita persistência, todos nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos, né? Então, eu desejo sucesso, foco, força de vontade e compromisso para que juntos possamos passar por essa etapa, né? Estou com saudade de todos. Espero que tudo isso passe logo, para que a gente possa abraçar e poder viver o ambiente escolar como ele deve ser vivido. Um beijo, abraços e vamos aí escutar o professor Roberto. Ok, Larissa, obrigada pela sua fala, obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E como você bem falou, né, nós já estamos com o tempo bem esticado, mas nós vamos chamar agora o professor Roberto Moreira. Roberto, me ouve? Está entrando ali. Bom dia, Roberto. Roberto, seu microfone está fechado, colega. Fiquei tanto tempo aqui com ele desligado que acabei esquecendo de ligar. Bom dia, bom dia, Normandia, bom dia a todos. Que prazer, né? Agora eu percebi aí que tanto a Evilaz como a Larissa jogou agora a responsabilidade toda para mim, né? Como que somente eu tivesse alguma coisa para apresentar, acho que a apresentação de todos é muito importante, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, por tudo, por ter me dado essa oportunidade de poder estar aqui no dia de hoje, participando junto com todos vocês, né? É uma oportunidade de poder continuar a minha jornada, né? Porque muitos queriam estar nessa condição e, às vezes, não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus por ter me concedido essa oportunidade de retornar esse ano para poder dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na nossa escola. Também agradecer, em especial, também, a minha família, né? Que é meu alicerce, tudo que eu faço, eu não tenho como explicar, às vezes, em palavras, o quanto a minha família é importante para mim, como um todo. Mas eu vou destacar aqui três pessoas da minha família, que, de fato, é aqueles que estão vivendo comigo 24 horas, praticamente. Que é minha esposa, Cássia Regina, no qual eu mando um beijo, um abraço, digo a ela que amo bastante ela, né? E também aos meus filhos, meus dois filhos, Vinícius e Arthur, que são hoje a razão do meu viver, tá certo? Quero também deixar registrado aqui também que aos meus colegas, professores aqui do Colégio Rodolfo de Queiroz, dizer a todos eles, a gestão, a toda essa equipe de apoio, as meninas que cuidam até do copo de água que traz quando a gente está precisando, sabem que elas são muito importantes para todos nós aqui. Para que tudo isso possa acontecer, elas fazem parte maravilhosamente bem do nosso convívio. Aos nossos colegas professores, tanto de exatas como de humanas, quanto de linguagens, é um conjunto. Quero dizer a todos vocês que me sinto honrado e tenho o maior prazer e orgulho de fazer parte dessa equipe, dessa equipe, dessa escola maravilhosa, tá bom? E também, como não dizer, falar, né, sobre a saudade dos nossos alunos. Para mim, que tenho uma didática, sempre busquei estar cada vez mais próximo do meu aluno, até dentro da própria sala de aula, sempre gostei de sentar, às vezes, ao lado, às vezes, se precisar até puxar o caderno, sentar do lado, acompanhar uma atividade. Então, para mim, também está sendo muito difícil, está sendo muito, é, um momento muito ruim nessa minha nova jornada. Agora, tem que me contentar, às vezes, fazer, explicar assuntos virtualmente. Mas, como eu já disse, tenho que agradecer a Deus por ainda estar tendo essa oportunidade de explicar mesmo que virtualmente. Então, como eu não posso citar o nome de todos os alunos, eu também não estou podendo participar diretamente no chat, né, eu não tenho, não dá para ver todos os alunos que estão participando, e eu não poderia falar o nome de uns e esquecer o nome de outros. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou escolher duas pessoas para representar, no lado feminino, e duas pessoas para representar o lado masculino. Do lado feminino, tem duas pessoas em que eu admiro bastante, né, nada contra a questão das outras, mas a Camille, a Camille, ela sempre teve um carinho muito grande por mim, e eu também muito por ela, tenho respeito demais por ela e torço muito por ela. E uma pessoa também que tem nos, tem abriantado bastante a nossa escola desde o ano passado, que chegou aqui, que é a Júlia Kalini. Inclusive, Júlia, se você estiver assistindo, eu quero lhe parabenizar pelo vídeo maravilhoso, fantástico que você fez. Nos emocionou bastante, a sua voz, a sua dedicação é fantástica, tá, você tem um futuro brilhante pela frente. Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas, tanto para você e também para a Camille. E, em nome de vocês duas, eu quero dar um abraço virtual em todas as minhas alunas dessa escola, no qual eu tenho um carinho e um respeito maravilhoso por todos vocês, tá certo? Já do outro lado, eu quero chamar, né, eu tenho também alguns alunos no qual eu me identifico bastante. Um ex-aluno, digamos assim, né, ele concluiu em 2019, mas aí participa aqui conosco sempre que a gente precisa. No ano passado não deu, por causa que as aulas foram suspensas, mas ele está sempre presente, me encontro direto com ele, e ele sempre tem um respeito muito grande ainda, que ainda me chama de professor. Então, para aquelas pessoas que saem daqui da escola, que ainda nos vê como professores, isso é muito gratificante. O Marcelo, né, o Marcelo Macedo, então, Marcelo, também um abraço para você, me sinto honrado de ter sido professor seu, tá certo? E o outro é o nosso querido artista maravilhoso, dançarino, bailarino, tudo que você pode pensar nessas artes, é o nosso amigo Jo Anderson, que tem abrilhantado demais nossa escola no sentido de todos os projetos, principalmente nos projetos estruturantes, né? Então, em nome de Marcelo e de Jo Anderson, eu quero também dar um abraço virtual a todos esses alunos fantásticos que eu tenho aqui nessa escola. Tá certo, gente? Então, eu peço todo dia a Deus que me dê sabedoria, me dê competência, me dê condições para que eu possa, de modo virtual agora, atender meus alunos da melhor forma possível, do jeito que eu sempre busquei, da maneira melhor possível, acima de tudo, com muita paciência, com muita insistência, persistência, tá certo? E eu peço também a todos vocês que, como é uma modalidade nova, nós também precisamos ter também isso reciprocamente, né? Então, vocês alunos também, procurem também ter um pouco mais de paciência com nossos professores, saiba que, como o professor Avilás falou, nós estamos aqui desde o dia 1º de março, programando todo esse material que nós vamos apresentar para vocês, não tem sido, foram duas semanas de muito, traz muito serviço, de muita mão na massa mesmo, não foi fácil, mas, graças a Deus, o resultado nós vamos ver agora, a partir dessa semana, nós vamos colher o que a gente está realmente plantando e vamos torcer para que tudo que a gente tenha planejado, juntamente com a SEC, juntamente com o pessoal do NTE11, que tem nos orientado, a gente consiga desenvolver um ótimo ano leitivo, que não vai ser fácil. Um ano só já não é fácil, imagine dois em um. Então, nós vamos precisar de muita paciência, de muita insistência e muita persistência, né? Educação, acima de tudo, com os colegas, entre vocês, educação, ela cabe em todo lugar, educação com a equipe de apoio que trabalha na secretaria, educação com os professores, nós professores, saibam que nós estamos aqui para trabalhar para vocês, para dar o melhor para vocês. Então, aqui não há espaço para arrogância, não há espaço para desamor, não há espaço para ignorância, aqui só dá espaço para paz, para harmonia, contribuição, ok? Inclusive, tem uma frase, eu pesquisando algumas coisas para poder preparar as aulas, a gente encontra, de vez em quando, algumas frases importantes, eu encontrei uma frase interessante na internet que fala o seguinte, né? Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância, a humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Eu procurei o autor, não encontrei, disse que é o autor desconhecido, eu sei que essa frase se encaixa perfeitamente para esse momento, é um momento de retorno às aulas, então, vamos ter sabedoria, tá certo? Não vamos ser apenas inteligentes, mas vamos ser sábios um pouco, e conduzir nossos trabalhos da melhor forma, com muita harmonia, com muito amor, com muita paz. E eu tenho certeza que, ao final desse ano letivo, nós vamos poder, já até, quem sabe, ter superado essa pandemia, e quem sabe a gente vai poder fazer aí uma apresentação, fazer uma festa para brindar a vitória desse ano de 2020, ok? E aí, a gente conta que nossa escola tem vários talentos, desde a Júlia, que canta maravilhosamente bem, quanto o Joanderson, que dança fantasticamente bem também. Sem contar que tem outras pessoas também que cantam, a Ana Laura também canta super bem, a Camille também dança maravilhosamente bem, tá certo? Então, esse é o meu recado que eu deixo para cada um de vocês, e eu tenho algum material aí para apresentar para vocês, talvez eu passe um pouquinho rápido devido ao tempo, todo mundo está dizendo que está cansado, e de fato está cansado, a live nossa já está quase completando três horas, mas eu acredito que foi bem proveitoso, quem soube aproveitar as informações que a professora Franciane trouxe, eu tenho certeza que saiu daqui um pouco mais enriquecido, com um pouco mais de sabedoria, até porque vocês lá fora precisam se lembrar que vocês precisam ter conteúdo para poder participar de uma conversa. Então, é importante que vocês tenham essa sabedoria também, ok? Eu vou passar aqui alguns slides, por coisa rápida, para não ficar mais cansativo do que o que já está, mas eu quero deixar também claro a vocês, se eu passar muito rápido e não der para vocês acompanharem, esse material vai ser disponibilizado depois nos grupos, das salas de aula, e também quem não tem internet, vocês vão ver, ele vai estar disponível aqui na escola, eu vou deixar uma cópia com o Elielto, ele pode, qualquer aluno pode chegar aqui e dizer, eu quero uma cópia daqueles slides que o professor Roberto passou na live, que ele vai disponibilizar para qualquer um de vocês, tudo bem? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, ver aqui se o Rob, Elielto, libera a minha tela aí, ok, pronto, olha só, o que eu separei para vocês aí, a live do CERC, área de exata, 17 de março de 2021. Meu nome, professor Roberto Moreira, está aí meu contato, telefone 779-985-5566, um número bem fácil, também lembrando que esse número é o WhatsApp, e meu e-mail para vocês trabalharem comigo, qualquer assunto relativo à escola, é importante que vocês mandem nesse arquivo, nesse e-mail do Enova, roberto.neves, arroba, enova.educacão, né, que é educação, não pode ter esse cedilha, né, o tio, .ba.gov.br. E eu trouxe uma frase aí, né, do nosso grandioso filósofo e professor Paulo Freire, que lembrando que a nossa jornada pedagógica desse ano é em sua homenagem. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire. Aí vem alguns questionamentos, né, algumas indagações. Como serão nossas aulas remotas? Nós temos três situações, pelo menos eu acredito que são essas três, as mais comuns. Alunos que vai ter acesso fixo à internet, né, aqueles alunos que têm acesso a todo momento, a toda hora, a internet, não tem problema com internet. Alunos com acesso limitado à internet, também nós temos um caso, vários casos de alunos que falam, olha, professor, eu não tenho acesso o dia todo, a internet é só tal horário, assim, assim. E nós temos também alunos que não têm acesso à internet, de jeito nenhum. Então, todos esses casos, todos esses casos serão bem analisados por nós, professores, para que a gente possa, assim, atender cada um de vocês da melhor forma possível. Então, assim, os alunos que têm acesso fácil à internet, a toda hora, a todo dia, a todo momento, como é que nós vamos, nós pretendemos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a sala virtual, que é o Google Sala de Aula, 99% dos alunos já conhecem. Nós vamos também falar, utilizar o WhatsApp, que nós também já é familiar para a gente. Agora, para esse ano, nós vamos ter plantões pedagógicos online, ok? Aí, nós vamos estar ajustando a questão dos plantões, dos horários, tá certo? Isso aí a gente vai estar divulgando nesses próximos dias nos grupos. Já os alunos com acesso limitado à internet, aquele que não tem a todo momento, como é que nós pretendemos trabalhar? Com o Google Sala de Aula também, WhatsApp, plantão pedagógico online, e, além de tudo, nós vamos ter material impresso para eles aqui na escola. Já os alunos sem acesso à internet, por enquanto, até o presente momento, acho que a maneira mais simples e mais, que é mais proveitosa para poder atender esse aluno, é através de material impresso na escola, e plantão pedagógico agendado, ou telefone. Esse plantão pedagógico agendado, como é que ele pode funcionar? Pode ser que o aluno pode ligar na escola, pode ligar para mim, e dizer, olha, professor, preciso que o senhor agente comigo na escola. Lógico que a gente não vai poder vir aqui com um grupo de pessoas, tem que ser, no máximo, duas ou três pessoas, a gente pode vir, a gente faz esse plantão, e eu posso atender cada um de vocês. Ou então, vocês podem também estar ligando no telefone, e a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Lembrando que, nessas primeiras semanas, talvez seja, devido ao fato de estar trabalhando com coisas novas, haja algum congestionamento, talvez alguns professores possam se sentir sobrecarregados, mas aí, mais uma vez, eu volto e peço para vocês, tenham um pouco de paciência, porque nós vamos estar trabalhando da melhor forma possível, e não é fácil trabalhar dessa forma, atendendo tantos alunos quanto são vocês, ok? Bom, e como é que será esse plantão pedagógico? Aí, a gente vai, nós estamos lutando aí para falar pelo grupo de WhatsApp, ou por telefone, na semana de cada área de conhecimento por componente curricular, seguindo o horário definido pela gestão escolar, que será divulgado no grupo de WhatsApp e nas turmas do Google Sala de Água. Como é que vai ser organizado esses grupos de WhatsApp? Nós temos aí uma proposta de organizar um grupo de WhatsApp apenas para postar as atividades e facilitar o acesso aos materiais. O grupo da turma ficaria para plantão, tira dúvidas e diálogo com os professores e colegas. Aí, eu faço essa pergunta também para vocês, o que é que vocês acham? Nós aqui também estamos para ouvir vocês, para ouvir a comunidade escolar, para ouvir você, aluno, porque nós precisamos e queremos atender você da melhor forma possível. Então, a princípio, nós estamos com essa proposta, né, de organizar esse grupo de WhatsApp apenas para atividades. Só que aí vai acarretar de vários grupos, né, a gente já sabe que fora a escola, nós participamos de grupos de WhatsApp, de família, de amigos, enfim. Então, isso pode estar acarretando no celular de cada um uma certa quantidade de grupos e talvez fique um pouco ruim para administrar isso. Mas eu acredito que com sabedoria, com paciência, com educação, com tudo isso que eu falei no início, a gente consegue, tá bom? Mas a gente vai amadurecer essas ideias e aqueles que puderem contribuir, deixe seu comentário aí no chat ou então pode mandar também no grupo de WhatsApp, pode mandar também no meu PV, algumas sugestões, tá certo? Para que a gente possa trabalhar com vocês da melhor forma possível. E aqui eu trouxe um manual do Google Sala de Aula. Como eu falei que eu não queria me estender bastante, eu criei um manualzinho junto com o professor Robert Ball, ele conseguiu esse material e eu coloquei em PowerPoint, para a gente poder explicar para o aluno que ainda tem dificuldade em trabalhar no Google Sala de Aula. Mas esse manual, eu vou deixar ele, como eu disse para vocês, esse material vai ficar aqui à disposição de vocês. Depois eu vou estar postando ele para que vocês, em um outro momento, em uma outra hora, possam estar tendo acesso a ele para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, o Google Classroom, que é o mesmo Google Sala de Aula, é um sistema de gerenciamento de conteúdo para instituições de ensino, procurando simplificar a criação, distribuição e avaliação das atividades online. Basicamente, é uma sala de aula online, uma sala de aula virtual. E neste manual será demonstrado o passo a passo de como entrar na sala, como postar atividades, e entre outros. Aí nós temos aí, o Google Classroom é utilizado no formato de sala de aula online, para acessá-la, você deve entrar no Google Aplicativos, e em seu e-mail institucional, ou acessar diretamente pelo link. É uma coisa importante, você não precisa necessariamente baixar o aplicativo, tá bom? Você pode entrar também pelo link aí, tem o nome aí, httpbs, barra, barra, classroom.google.com, você também não precisa necessariamente instalar o Google Sala de Aulas. Às vezes o celular pode estar com a memória comprometida, e aí você, às vezes, pensa que precisa, não precisa instalar o aplicativo, ok? Aí você vai ter o acesso, quando o acesso for feito, diretamente pelo link, a página apresentada será com uma imagem a seguir, solicitando que o login com a conta institucional seja realizado. Para realizar o login, clique em SIG IN, como sinalizado na imagem a seguir. você será adicionado à página de login, preenche o e-mail institucional que vocês receberam aqui da escola. Lembrando, para você participar das aulas aqui, você tem que usar o e-mail do Enova, tá? Não pode ser e-mail pessoal, senão você, não sei se você vai ser direcionado para uma outra plataforma. E qual é a vantagem de nós utilizarmos o e-mail do Enova? É porque a Secretaria do Estado da Bahia, de Educação do Estado da Bahia, ela fez uma parceria com o Google, então ela comprou uma plataforma, e essa plataforma do Enova, nós temos acessos ilimitados às nossas publicações. Por isso que é importante a gente estar utilizando isso. Aí depois, em seguida, você deve preencher o seu e-mail, e a senha fornecida pela escola. Se alguém perdeu ou não sabe mais qual é a senha, aí eu peço que você procure a secretaria da escola ou o Elielto vai estar à disposição para poder ajudar vocês a recuperar essa senha, tudo bem? Será apresentada depois essa página, na próxima etapa, é só entrar em uma das turmas. Depois, né, que a Secretaria do Estado criou a sala de aula, uma para cada sua disciplina, por professor, no Google Classroom, destinado a seu conteúdo, desta forma, você terá uma sala de aula para cada uma delas. Gente, isso aqui ficou um pouco diferente do que nós fizemos no ano passado. Eu espero que esse, essa nova, esse novo modelo, que foi até sugerido e criado também pela própria Secretaria lá de Salvador, não fomos nós, eles criaram uma sala de aula por componente curricular, por disciplina, tá certo? Então, para não ficar aquela bagunça, digamos assim, entre aspas, não é bagunçado no sentido de postagens erradas, mas é porque ficou muita, muito conteúdo em um único espaço, aí às vezes tinha aluno que tinha dificuldade de encontrar atividade de uma disciplina, atividade de outra, ficava dizendo que não estava e assim, gerava um certo conflito. aí, o que foi que a secretaria fez? Agora, cada professor, cada sua disciplina, então, você tem suas turmas, então, quando você quiser uma atividade da disciplina de matemática, que vai ser a minha, então, você vai lá diretamente, ó, disciplina na atividade de matemática, professor Roberto, então, não vai ter erro, e não vai ter misturas de disciplinas dentro da sala. A princípio, eu acredito que vai ser bem melhor, tá bom? Para entrar em uma sala de aula, o professor poderá te convidar pelo e-mail institucional ou disponibilizar o código da turma para que você mesmo entre utilizando uma sequência alfanumérica. Entrando com o código da turma na página inicial do Google Classroom, clique no botãozinho mais, como está mostrado aqui na imagem aqui, de vermelho aqui, ó, tem um sinalzinho de mais. Quando você clica nesse sinal de mais, aparece essa tela. Aí, o que é que você vai fazer? é simplesmente digitar nessa parte aqui de baixo, digita o código que foi disponibilizado pelo professor. Quando você digita esse código e clica em participar, automaticamente você já cai dentro da sala virtual. Ok? Aí, você vai ser direcionado para uma página da disciplina como mostra essa imagem que está aí. Tudo bem? Nós, professores, vamos estar colocando dentro de cada sala as atividades para que vocês e seus colegas de turma realizem e façam o upload na plataforma. Vá na área de atividade do seu Classroom e clique na atividade desejada. E aí, você vai começar a interagir dentro da plataforma. Em seguida, serão mostrados mais detalhes, clique em enviar atividade, né? Depois, você vai ser direcionado à página da atividade. Clique na área sinalizada com o ponto A, que é essa primeira aqui. para ver detalhes sobre a atividade proposta pelo docente. E em B, que é esse aqui, para fazer comentários que aparecerão no mural da turma. Em C, que é essa parte aqui em cima, para adicionar uma resolução da sua resolução da atividade. E em D, para marcar como concluído. E em E, para realizar um comentário particular diretamente ao professor. Então, vocês estão vendo aí que é uma plataforma bastante simples, eu acredito que logo que vocês começarem a acessar, começarem a trabalhar lá, vocês não vão ter dificuldade, até porque vocês dominam super bem essa área de informática. Então, eu acredito que vai ser um material maravilhoso de estudo. Aqui, você pode, dentro da plataforma, você pode estar postando suas atividades, né? Para postar, basta você escolher dentre as opções disponíveis, selecione a atividade e clique em entregar. Então, quando vocês forem entregar o tipo de material, aí vai depender do tipo de material, se for um documento criado pelo Word ou pelo Google Documentos, aí você vai adicionar, ele vai perguntar onde é que está, aquele bem procedimento que a gente está acostumado a trabalhar com o Windows, tá bom? Depois, ali do outro lado, é só você pegar, clicar em entregar, que a sua atividade vai chegar na plataforma do professor. Para conversar com o professor, você pode entrar em contato com ele, né? Você pode encaminhar um e-mail, enviar uma mensagem no mural da turma ou falar com o professor diretamente pela atividade, como demonstrado no item anterior. Então, quando você entra na plataforma, você vai observar que tem o mural, talvez, veja aqui onde está o cursor do mouse, tem o mural, quando você coloca aqui é o mural da escola, todas as informações importantes vão estar no mural, no ícone aqui do meio vai estar todas as atividades postadas por aquele professor, e aqui, pessoas, é onde você pode encontrar todas as pessoas que estão dentro dessa sala virtual, tanto professores quanto colegas de turma, tá bom? E-mail ao professor, no cabeçalho, clique na opção pessoas, você será adicionado pela página que, para redigir o e-mail que será encaminhado diretamente ao professor. E aí tem, né, conversando, mural da turma, você também pode estar colocando alguma informação no mural da turma, né? Aqui você pode também compartilhar, né, com a turma tudo o que vocês quiserem, tá bom? Agora, fiquem atentos para não ficar impostando algumas coisas que sejam desnecessárias para estar professor reclamando com você, eu acho que isso gera um desgaste entre nós professores e alunos, nós não temos mais tempo para isso, nós não temos também mais paciência para isso, eu acho que nós já somos adultos suficientes para saber se comportar, para saber se posicionar dentro de um ambiente, seja ela presencial ou virtual, tá? Lembrando que tudo que vocês colocam aí fica registrado no banco de dados, então, às vezes, quem tem acesso lá em Salvador pode estar vendo comentários, brincadeiras, então, evitem esse tipo de coisa, usem a plataforma apenas para conhecimento, tudo bem? Agora, como vocês já sabem, utilizar, eu espero que todos consigam utilizar essa ferramenta fantástica, mas se tiver outras dúvidas, fale com o seu professor no grupo do WhatsApp ou entre em contato com a escola. Espero ter ajudado cada um de vocês, até mais, e para finalizar a minha participação, eu deixei, eu quero deixar só uma poesia matemática aqui, que eu encontrei também na internet, eu achei legal, foi a própria Geane que mandou para mim, obrigado, Geane, por ter me concedido, e eu achei bastante legal, é bem pequenininha, queria que vocês acompanhassem comigo, por favor. e aí o 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 Amém. 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 Então, queridos alunos, é isso que eu precisava passar para vocês, né, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, do que eu passei para vocês, espero ter atendido vocês dentro das expectativas, e, mais uma vez, me coloco à disposição para ajudar vocês dentro do que for necessário, dentro do que for preciso, e dizer também, não podia esquecer, né, eu queria chamar a Normede aí, para dizer para ela, Normede, você além de companheira, né, de trabalho, de colega, você é minha parceira, quero lhe dizer que eu admiro bastante o seu trabalho, tenho uma admiração muito grande pela sua competência, pela sua filosofia de vida também, é bastante maravilhosa, brilhante, e me sinto honrado de poder compartilhar uma tela virtualmente com você, né, e também poder fazer parte da equipe de trabalho juntamente com você. Muito obrigado por ter nos concedido, por ter conduzido essa live da parte de exatas, né, e estamos aí, para poder ajudar nossos alunos da melhor forma possível, tá certo? Roberto, eu que agradeço, foi um prazer também, né, foi um prazer estar com vocês, colegas todos, inclusive eu quero chamá-los, nesse finalzinho, a gente está finalizando a nossa live, quero agradecer a todos os colegas, professores, professora Larissa, a diretora Jeane, o professor Evilásio, a professora Nilmara, professor Roberto, né, os convidados que tiveram aqui conosco hoje, infelizmente o psicólogo Emanuel mais uma vez teve um problema, né, na transmissão, mas a gente vai depois, a gente vai depois agendar um momento para a gente ter uma live especialmente com ele, eu acho que isso é importante, ou eles gravam vídeo e a gente exibe para os nossos alunos, porque eu acho que é para esse momento que a gente está vivenciando, é de extrema importância e necessidade, né, esse cuidado com a mente, esse autocuidado, como ele estava falando na sua palestra, mas infelizmente, por conta da internet, não foi possível concluir. Então, assim, quero agradecer essa família, família CERC, que temos estado juntos desde a segunda-feira, né, quero também aproveitar esse momento para lembrar os nossos alunos que esse trabalho com as lives desde segunda-feira é um trabalho direcionado para os nossos alunos do matutino, do vestertino e do noturno, porque às vezes, porque a gente está fazendo aqui, gravando, né, pela manhã, fica parecendo que é só para os alunos da manhã, e não é, são para todos os alunos do Colégio Estadual Rodolfo de Queiroz. Então, assim, foi um prazer, colegas, e estou aqui, estarei sempre aqui, né, eu quero que vocês contem com a minha parceria, com a minha colaboração, naquilo que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição para colaborar com cada um dos nossos, de vocês, com cada um dos meus colegas. Obrigada também pela oportunidade. E agora eu quero que cada um, rapidamente, que a gente já vai fechar, porque já tem, já estourou, né? Segundo para cada um, dá um tchau, a diretora Gerani. Eu quero agradecer a Feliciane, ao professor Emanuel, pelas contribuições, né, nessa live, que foram muito importantes, que trouxe, a doutora Franciane trouxe informações significativas, que a gente até não sabia, né, para os nossos estudantes. Eu quero agradecer ao Roberto, que tem se empenhado bastante para transmitir essa live, ele tem feito, assim, um esforço tremendo. É Vilaso, é, Robert Val, o Nourmed, com a participação dela aí, como mediadora, né, todos os professores, Larissa, meu Mária, Cássia, então, nem se fala, né, são aquela equipe, realmente, de profissionais que estão unidos com o mesmo objetivo, fazer a aprendizagem acontecer. Muito obrigada a todos, né, espero que nós possamos ter outras lives, né, assim como essa, porque a gente acredita que é bastante importante para os nossos estudantes que realmente querem apoderar alguma coisa. Obrigada a todos e tenham um bom dia, né, gente? Muito obrigada. Obrigada, Jânia. Larissa, despeço aí rapidinho. Então, pessoal, espero que tenham gostado da live, desejo sucesso para todos, fiquem em casa, usem máscara, se precisar sair, né, vocês se lembram da fala da doutora Fran, e é isso, um beijo no coração de todos. Beijo, Larissa. Professora Nilmara. Olá, pessoal, agradeço a participação de todos, comprometimento, né, as perguntas válidas, né, foram úteis bastante, e estamos aí, né, vamos começar mais um ano letivo, dar continuidade, estamos aqui para o que precisar. Tchau, tchau. Ok, tchau, obrigada, professora. Professora Vilásio. E a foto. Foi um prazer estar com todos vocês aqui, que nós sabemos que o colégio aqui, o SERC, é uma família, né, é uma família unida, e vamos continuar assim para sempre. E o que esperamos é a participação em massa dos nossos alunos nas nossas atividades, agora, professores aí da área de, exato, com a mão na massa, para construir agora aí esse, essa avaliação diagnóstica para aplicar no sábado, agora eu vou almoçar, e depois que eu almoçar, ninguém liga para mim que não acha que eu vou para a roça, e não sei que hora eu volto, e eu não sei que hora eu volto, e vou voltar para elaborar agora. Valeu, tchau. Valeu. Tchau, colega, do lado. Muito bem, Roberto. Muito bom, foi tudo. Foi ótimo. Tchau a todos, tenham todos um bom dia, uma boa tarde já, né, vamos almoçar que nós estamos com fome. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigado por tudo. Dizer aos alunos aí também que eu não respondi alguns comentários no chat, porque como eu estava apresentando os slides, eu não tinha como estar lendo os slides, mas depois, quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar no Google lá, que a gente vai estar ajudando cada um deles, tá bom? Com prazer, um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau.